A Torre do Elefante Tochas reluziam lúgubres na festança dentro da marreta, onde os ladrões do leste celebravam o carnaval noturno. Na marreta, eles podiam beber e berrar o quanto quisessem, pois pessoas de bem evitavam a região e os vigias, bem remunerados com dinheiro sujo, não interferiam na diversão. Ao longo das ruas tortuosas e sem pavimentação, repletas de poças lamacentas e pilhas de lixo, fanfarrões bêbados cambaleavam. O aço reluzia nas sombras, onde lobos espreitavam lobos, e, das trevas, eclodiam as gargalhadas arrepiantes de mulheres e o som de brigas e escaramuças. A luz das tochas emanava lívida pelas janelas quebradas e portas abertas, de onde brotava o cheiro de vinho azedo e de corpos suados, o choque das canecas e o bater de punhos sobre as mesas, e fragmentos de canções obscenas, impelidas como um soco no rosto. Em um desses covis, a diversão trovejava pelo teto baixo manchado de fumaça, onde os patifes se reuniam trajando todo tipo de trapos e farrapos, especialistas furtivos em cortar bolsas, sequestradores lacivos, ladrões de mãos leves e bravos arrogantes, acompanhados por meretrizes de voz estridente ostentando vestidos espalhafatosos. Vilões nativos eram o elemento dominantes, amorianos de olhos e pele escuros, com punhais na cintura e perfide no coração. Mas havia lobos de meia dúzia de nações estrangeiras também. Havia um gigantesco renegado hiperboreano, taciturno, perigoso, carregando uma espada larga junto ao corpo magro, pois os homens portavam o aço livremente na marreta. Havia um falsificador chimita, de nariz aquilino e barba negro azulada encaracolada. Havia uma mulher brituniana de olhos audazes sentada aos pés de um gunderlandês de cabelos fulvos, um soldado mercenário errante, desertor de algum exército derrotado. E o gordo e indecente trapaceiro, cujas piadas causavam gritos de alegria, era um sequestrador profissional vindo da distante cote para ensinar o roubo de mulheres aos amorianos, que já nasciam com mais conhecimento sobre o assunto do que ele jamais conseguiria obter. Este homem parou no meio da descrição dos encantos de uma vítima impotencial e mergulhou o focinho dentro de uma enorme caneca de cerveja espumante. Então, soprando a espuma dos lábios carnudos, disse, Por Bel, Deus de todos os ladrões, vou mostrar a vocês como roubar meretrizes. Eu a levarei a fronteiras amoriana antes do amanhecer, onde haverá uma caravana esperando para recebê-la. Um conde de Ofirme prometeu 300 moedas de prata por uma brituniana esguia, da alta classe. Foram semanas perambulando pelas cidades fronteiriças vestido de mendigo até encontrar uma que servisse. E ela é uma garota espevitada. Ele soprou um beijo obsceno no ar. Conheço alguns senhores em Shen que trocariam o segredo da torre do elefante por ela, complementou, antes de voltar para sua cerveja. Um toque na manga de sua túnica o fez mover a cabeça de cara feia ante a interrupção. Ele viu um jovem alto e de boa constituição de pé ao seu lado. Parecia tão deslocado naquele covil quanto um lobo cinzento em meio a ratos sarnentos dos esgotos. Seu manto barato não ocultava os contornos brutos e delgados do tronco poderoso, os ombros largos e pesados, o peito maciço, a cintura magra e os braços grossos. A pele era bronzeada de sol, os olhos azuis e ardentes, uma cabeleira negra e amaranhada coroava a testa larga. Tinha uma espada pendurada no cinto, numa bainha de couro desgastado. Você mencionou a torre do elefante, disse o estranho, falando em zamoriano com um sotaque curioso. Ouvir muita coisa sobre essa torre. Qual é o seu segredo? A atitude do rapaz não parecia ameaçadora, e a coragem do cotiano fora potencializada pela cerveja e pela evidente aprovação de seu público. Ele inflou, cheio de si. O segredo da torre do elefante? Ora, qualquer tolo sabe que Yara, o sacerdote, mora lá com a grande joia chamada pelos homens de coração do elefante, que é o segredo da sua magia. O bárbaro digeriu a frase por um tempo. Eu vi tal torre, disse. Ela fica num grande jardim, acima do nível da cidade, cercada por muros altos. Não vi guardas. As paredes parecem fáceis de escalar. Por que ninguém nunca roubou essa joia secreta? O cotiano encarou de boca aberta a simplicidade do outro. Então explodiu numa gargalhada de desprezo, a qual os demais acompanharam. Vejam só esse ignorante! Vociferou. Quer roubar a joia de Yara? Ouça, camarada, ele disse, virando-se portentosamente para o outro. Suponho que seja algum tipo de bárbaro do norte. Sou simério, replicou o estranho num tom nada amigável. A resposta e a forma como fora dada pouco significaram para o cotiano. Nada sabia de um reino que ficava ao extremo sul, nas fronteiras de Shen, conhecendo só vagamente as raças nortenhas. Então me escute e aprenda. Camarada, ele disse, apontando a caneca para o jovem desconcertado. Saiba que, em Zamora, particularmente nesta cidade, há mais ladrões ousados do que em qualquer outro lugar do mundo, até mesmo em Cote. Se algum homem mortal pudesse roubar a joia, esteja certo de que ela já teria sido furtada há muito tempo. Você fala sobre escalar os muros, mas, uma vez que o tivesse feito, desejaria rapidamente voltar para o outro lado. Não há guardas nos jardins à noite por um bom motivo, pelo menos não guardas humanos. Porém, na guarita, na parte inferior da torre, há homens armados. Mesmo que desse um jeito naqueles que vagam à noite pelos jardins, ainda teria de passar pelos soldados, pois a joia é guardada em algum lugar no alto da torre. Mas, se um homem conseguisse cruzar os jardins, o Cimério argumentou, Por que não poderia chegar até a joia pela parte superior da torre, evitando assim os guardas? O Cotiano voltou a encará-lo de boca aberta. Ouçam-no! Ele gritou com escárnio. O Bárbaro é uma águia que voaria até a coroa cravejada de joias da torre, que fica só a cinquenta metros acima do solo e cujas paredes são mais lisas do que vidro polido. O Cimério olhou ao redor, envergonhado ante o rugido de risadas zombeteiras que a observação despertara. Não viu qualquer humor nela, e era novo demais na civilização para compreender sua falta de cortesia. Homens civilizados são menos corteses do que os selvagens, porque sabem que, de modo geral, podem ser mal educados sem que seus crânios sejam partidos. Ele ficou desnorteado e desgostoso, e, sem dúvida, teria ido embora embaraçado se o Cotiano não tivesse optado por aguilhá-lo ainda mais. — Venha, venha! Ele gritou. — Conte a esses pobres camaradas, meros ladrões nativa desde antes do seu nascimento, conte a eles como pretende roubar a joia. Sempre existe uma maneira. Caso o desejo se some à coragem, o Cimério respondeu de forma curta e grossa. O Cotiano optou por levar aquilo como um insulto pessoal. Seu rosto ficou vermelho de raiva. — Quê? — Ele rugiu. — Ousa nos dizer como conduzir nossos negócios e ainda insinua que somos covardes? — Saia daqui! Saia da minha frente! E empurrou o Cimério com violência. — Vai me zombar e a seguir por as mãos em mim? — Rosnou o bárbaro, sua fura veloz sendo despertada, e ele devolveu o empurrão com um tapa que jogou seu provocador contra a mesa rudimentar. Cerveja caiu sobre os lábios do Cotiano, que urrou furioso e desembanhou a espada. — Cão pagão! — Ele bramiu. — Vou arrancar seu coração por isso! O aço brilhou e a multidão rapidamente saiu do caminho. Em sua fuga, derrubaram a única vela do covil, que mergulhou na escuridão, maculada pelo som de bancos virando, pés correndo, derros e o praguejar de pessoas caindo umas sobre as outras, e um único e estridente grito de agonia que cortou a escuridão como uma faca. Quando a vela tornou a ser acesa, a maior parte dos clientes tinha saído pela porta e janelas quebradas, e o resto se amontoava atrás de pilhas de barris de vinho e debaixo das mesas. O bárbaro havia desaparecido, o centro da sala estava deserto, exceto pelo corpo esquartejado do Cotiano. O Simério, com seu inequívoco instinto bárbaro, tinha matado o homem em meio às trevas e confusão. Capítulo 2 O Simério deixou para trás as luzes lúridas e a folia dos bêbados. Havia descartado o manto esfarrapado e caminhava pela noite nu, exceto por uma tanga e as sandálias de tiras. Movia-se com a graciosidade de um grande tigre, os músculos rígios como aço ondulando sob a pele escura. Ele havia entrado na parte da cidade reservada aos templos. Em todas as direções, seu brilho pálido reluzia a luz das estrelas, pilares de mármore brancos como a neve, domos dourados e arcos prateados, os santuários da estranha miríade de deuses de Zamora. Não se preocupava com eles. Sabia que a religião de Zamora, como todas as coisas do povo civilizado, era intrincada e complexa, com grande parte da essência pristina perdida em labirintos de fórmulas e rituais. Ele passará horas acucorado no pátio dos filósofos, escutando as argumentações de teólogos e professores, e acabará numa bruma de perplexidade, seguro tão somente de uma coisa, que nenhum deles era bom da cabeça. Seus deuses eram simples e compreensíveis, Cron era o líder, e vivia numa grande montanha, de onde disseminava destruição e morte. Era inútil suplicar a Cron, por ser ele um deus selvagem e tenebroso que odiava os fracos. Mas concedia ao homem coragem ao nascer, além da vontade e capacidade de matar os seus oponentes, o que, na mente do Cimério, era tudo o que se poderia esperar de qualquer deus. Seus pés calçados não produziam som no pavimento. Não viu nenhuma sentinela, pois até mesmo os ladrões da marreta evitavam os templos, onde era sabido que violadores sofriam estranhas sinas. À sua frente, avultando-se contra o céu, viu a torre do elefante e perguntou-se por que ela receberá tal nome. Ninguém parecia saber. Jamais havia visto um elefante, mas compreendia de forma vaga que se tratava de um animal monstruoso, com o rabo na frente em somatório ao da traseira. Isto lhe fora dito por um chimita errante, jurando que vira tais bestas aos milhares no país dos ircanianos, mas todos sabiam que os homens de Shen eram mentirosos. De qualquer maneira, não havia elefantes e zamora. O fuste cintilante da torre se erguia frígido contra as estrelas. À luz do sol, ele brilhava tão deslumbrante que poucos conseguiam contemplá-lo, e os homens diziam ser feito de prata. Era redondo, um cilindro delgado e perfeito de cinquenta metros de altura, cuja borda cravejada de grandes joias refletia a luz das estrelas. A torre se erguia em meio às árvores exóticas de um jardim cultivado bem acima do nível geral da cidade. Um muro alto cercava e, do lado de fora, havia um nível mais baixo, igualmente cercado por um muro. Não tinha nenhuma luz, parecia não haver janelas na torre, pelo menos não acima do nível do muro interno. Apenas as joias lá no alto cintilavam como cristais de gelo à luz das estrelas. Um matagal denso crescia do lado externo do muro mais baixo. O cimério se aproximou e pôs-se ao lado da barreira, medindo-a com a vista. Era alta, mas ele conseguiria saltar e agarrar o cume com os dedos. Feito isso, seria brincadeira de criança subir e passar por cima, e ele não tinha dúvida de que poderia transpor da mesma maneira o muro interno. Contudo, hesitou ante os estranhos perigos que lhe disseram a ver lá dentro. Aquelas pessoas eram estranhas e misteriosas para ele, não eram como os seus, nem mesmo tinham o mesmo sangue dos britunianos, nem médios, cotianos e aquilonianos que viviam mais ao oeste, cujos mistérios civilizados já o tinham espantado no passado. O povo de Zamora era bastante antigo e, pelo que vir até ali, também bastante maligno. O Cimério pensou em Yara, o alto sacerdote que perpetrava estranhas maldições de dentro daquela torre cravejada, e seus cabelos se arrepiaram ao lembrar-se de uma história narrada por um pagem bêbado da corte, sobre como Yara tinha rido na cara de um príncipe hostil, erguendo diante dele uma joia brilhante e diabólica, e de como raios saídos do objeto profano envolveram o príncipe, que gritaram e caíram, encolhendo até virar um caroço negro e se transformar numa aranha aqui, após correr, desenfreadamente pela câmara, encontrara seu destino sob o calcanhar de Yara. O feiticeiro raramente saía da sua torre mística e, sempre que o fazia, era para operar algum tipo de mal contra um homem ou uma nação. O rei de Zamora o temia mais do que a morte, e permanecia todo o tempo ébrio, pois seu pavor era maior do que a sobriedade conseguia aguentar. Yara era velho, tinha séculos de idade, diziam os homens, que também afirmavam que ele viveria para sempre por causa da magia da sua joia, conhecida como Coração do Elefante, aparentemente um nome dado tão a esmo quanto chamar o refúgio do mago de Torre do Elefante. O Simério, absorto nesses pensamentos, encolheu-se rapidamente contra o muro. Dentro do jardim, alguém andava num ritmo compassado. escutou-o retimir de aço. Então, no fim das contas, havia guardas naqueles jardins. O bárbaro esperou passar mais uma vez na ronda seguinte, mas o silêncio imperava no misterioso jardim. Enfim, a curiosidade falou mais alto. Dando um salto suave, agarrou o muro e ergueu-se até o topo com um braço. Deitado de bruxos no cume largo, olhou para baixo, para o amplo espaço entre os dois muros. Não havia matagal crescendo nos arredores, embora percebesse alguns arbustos cuidadosamente aparados próximos do muro interno. A luz das estrelas se derramava sobre o gramado regular e, em algum lugar, uma fonte borbulhava. O cimério baixou seu corpo com cuidado para o lado de dentro e sacou a espada, observado à sua volta. Abalado pelo nervosismo de estar nu e desprotegido em campo aberto, moveu-se com leveza, acompanhando a curva do muro e abraçando a própria sombra, até ficar alinhado aos arbustos que notara. Então, correu em direção a eles, agachou-se e quase tropeçou numa forma estirada próxima à beira da vegetação. Uma rápida olhadela para a direita e para a esquerda mostrou que não havia inimigos à vista e ele inclinou-se mais perto para investigar o que era. Seus olhos aguçados, mesmo a luz tênue das estrelas, revelaram um homem de constituição forte trajando a armadura prateada e o capacete cristado da guarda real zamoriana. Um escudo e uma lança estavam ao seu lado e bastou um instante de exame para perceber que ele havia sido assassinado. O bárbaro olhou ao redor com apreensão. Sabia que aquele homem devia ser o guarda que escutara passando de seu esconderijo ao lado do muro. Um período curto transcorrera, contudo, mãos desconhecidas tinham saído das trevas e estrangulado a vida do corpo do soldado nesse intervalo. Forçando os olhos na escuridão, notou uma insinuação de movimento nos arbustos próximos do muro. Segurando firme a espada, deslizou naquela direção, sem fazer mais barulho do que teria feito uma pantera espreitando na noite, mas o homem que estava perseguindo o escutou. O cimério teve um breve vislumbre de um enorme corpanzil junto ao muro e sentiu alívio ao ver que era, ao menos, humano. Então, o sujeito virou-se rapidamente, com um resfôlego que soou como pânico, e lançou o primeiro movimento no mergulho para frente, as mãos cerradas, recuando quando a lâmina do cimério refletiu a luz das estrelas. Por um tenso instante ninguém falou, ambos se mantendo de prontidão para qualquer coisa. Você não é um soldado, sibilou, enfim, o estranho. É um ladrão como eu? E quem é você? O cimério perguntou, num sussurro desconfiado. Taurus, da Nemédia. O cimério abaixou a espada. Já ouvi falar de você. Os homens o chamam de príncipe dos ladrões. A resposta foi uma gargalhada grave. Taurus era tão alto quanto o cimério, e mais pesado, era gordo e tinha uma grande barriga, mas cada movimento seu anunciava um sutil magnetismo dinâmico, refletido em seus olhos astutos que emanavam vitalidade. Ele estava descalço e carregava um rolo que parecia ser uma corda fina e forte, com nós dados em intervalos regulares. Quem é você? Ele sussurrou. Conan, um cimério, o outro respondeu. Vim buscando uma maneira de roubar a joia de Yara, que os homens chamam de coração do elefante. Conan viu a grande barriga do homem sacudir numa gargalhada, mas esta não fora de desprezo. Por Bel, o deus dos ladrões, Taurus disse. Achava que era o único com coragem de tentar essa proeza. Esses amorianos se dizem ladrões. Bah! Gostei do seu ímpeto, Conan. Nunca partilhei uma aventura com ninguém, mas, por Bel, vamos tentar isso juntos, se estiver disposto. Então também veio atrás da joia? De que mais? Preparei meus planos por meses, mas você? Acredito que tenha agido por impulso, meu amigo. Você matou o soldado? Claro. Passei pelo muro quando ele estava do outro lado do jardim e me escondi nos arbustos. Ele me ouviu ou achou que ouviu alguma coisa. Quando veio investigar, não foi difícil dar a volta por trás, agarrar seu pescoço de surpresa e esganar o idiota. Era como a maioria dos homens, meio cego no escuro. Um bom ladrão deve ter olhos de gato. Você cometeu um erro, Conan disse. Os olhos de Taurus brilharam zangados. Eu? Um erro? Impossível. Deveria ter arrastado o corpo até os arbustos. Assim diz o novato para o mestre da arte. Eles só mudarão a guarda à meia-noite. Se alguém vier procurar por ele agora e encontrar seu corpo, sairá correndo direto até Yara, gritando as notícias, o que nos dará tempo de escapar. Se não o encontrassem, começariam a vasculhar os arbustos até nos pegar como ratos numa armadilha. É verdade, concordou Conan. Muito bem, preste atenção. Estamos perdendo tempo com este maldito falatório. Não há guardas no jardim interno, guardas humanos, quero dizer, embora existam sentinelas ainda mais mortíferas. Foi sua existência que me atrasou por tanto tempo, mas finalmente encontrei uma forma de lidar com elas. E quanto aos soldados na parte mais baixa da torre? O velho Yara vive nas câmaras no alto. É por essa rota que seguiremos e, espero, voltaremos. Não adianta me perguntar agora. Eu arrumei um caminho. Vamos nos esgueirar até o topo da torre e estrangular o velho Yara antes que possa lançar seus feitiços amaldiçoados contra nós. Ao menos, vamos tentar, é o risco de sermos transformados numa aranha ou num sapo versus a riqueza e o poder do mundo. Todo bom ladrão deve saber assumir riscos. Irei tão longe quanto um homem pode ir, Conan falou, tirando as sandálias. Então venha comigo. E, virando-se, Taurus saltou, agarrou o topo do muro e o escalou. A agilidade do homem era incrível. Considerando sua corpulência, ele quase pareceu planar por sobre o cume. Conan seguiu e, deitados no topo largo, conversaram em sussurros. Não vejo luz, Conan murmurou. A parte inferior da torre se parecia com aquela porção visível do lado de fora do jardim, um cilindro perfeito e reluzente, sem entradas aparentes. Há portas e janelas secretas, Taurus respondeu. Mas estão fechadas. Os soldados respiram o ar que vem de cima. O jardim era uma piscina vaga de sombras, onde arbustos cobertos de folhas e árvores jovens oscilavam na escuridão. A alma cautelosa de Conan percebia a aura da ameaça que pairava sobre ele. O cimério sentiu o ardor penetrante de olhos invisíveis e captou um sutil odor que fez os pelos de sua nuca se eriçarem, tal qual um cão de caça se arrepia ante o cheiro de um antigo inimigo. Venha! Taurus sussurrou. E, se dá valor à vida, fique atrás de mim. Tirando o que parecia ser um tubo de cobre do cinto, o Nemédio desceu com leveza até o relvado do lado interno do muro. Conan o seguiu de perto, a espada em prontidão, mas Taurus o empurrou para trás, para perto do muro, e não deu indícios de que ele próprio avançaria. Toda sua postura era de tensa expectativa, e seu olhar, como o de Conan, mantinha-se fixo no amaranhado escuro de arbustos alguns metros à frente. A vegetação se sacudia, embora a brisa tivesse parado. Então, dois grandes olhos saltaram das sombras ondulantes, e no esteio deles, outras faíscas de fogo brilharam nas trevas. Leões! Conan murmurou. Sim. Durante o dia, são mantidos nas cavernas subterrâneas debaixo da torre. Por isso, não há guardas neste jardim. Conan contou os olhos rapidamente. Cinco à vista. Talvez mais atrás dos arbustos. Vão atacar a qualquer momento. Fique quieto, Taurus sussurrou, e afastou-se com cautela do muro, como se pisassem navalhas, erguendo o tubo delgado. Rosnados graves surgiram das sombras e os olhos faiscantes moveram-se adiante. Conan viu as enormes mandíbulas salivantes e os rabos com tufos se contorcerem como chibatas junto às laterais amareladas. O ar ficou tenso. O cimério apertou firme a espada na expectativa do ataque e da irresistível arremetida dos corpos gigantescos. Então, Taurus levou o tubo aos lábios e soprou poderosamente. Um longo jato de pó amarelo foi disparado da outra extremidade do tubo e se transformou imediatamente numa nuvem espessa de coloração amarelo-esverdeada que se instalou sobre os arbustos ocultando os olhos brilhantes. Taurus correu rapidamente de volta para o muro. Conan observava sem compreender. A nuvem escondeu Matagaui dele. Nenhum som saiu. O que é essa névoa? Morte murmurou o Nemédio. Se uma brisa soprar de volta para nós, precisaremos correr rápido para o outro lado do muro. Mas não há vento e ela agora se dissipa. Temos de esperar até que desapareça por completo. Respirá-la é a morte. No momento, apenas poucos resíduos amarelados pairavam fantasmagoricamente, então, estes também desapareceram e Taurus impeliu seu companheiro adiante. Eles se esgueiraram na direção dos arbustos e Conan teve um sobressalto. Havia cinco formas amareladas estendidas nas sombras, o fogo dos olhos perigosos apagado para sempre. Um cheiro adocicado e enjoativo pairava na atmosfera. Eles morreram sem emitir um único som, murmurou o Simério. O que é esse pó, Taurus? É feito da lótus negra, cujas flores crescem nas selvas perdidas de Kitai, onde vivem somente os sacerdotes de crânio amarelo de um. Essas flores matam qualquer um que as cheire. Conan ajoelhou-se ao lado dos enormes animais, assegurando-se de que estavam além da capacidade de feri-los. Ele meneou a cabeça, a magia das terras exóticas era misteriosa e terrível para os bárbaros do norte. Por que não pode matar os soldados da torre da mesma maneira? Por que esse era todo o pó que eu tinha? Consegui-lo foi um feito que, por si só, bastou para me tornar famoso entre os ladrões do mundo. Eu o roubei de uma caravana que ia para a sigia, apanhando-o de dentro de seu saco de tecido dourado sem despertar a grande serpente que o guardava. Mas, em nome de Bel, vamos ficar a noite inteira conversando? Eles passaram pelos arbustos e chegaram à base reluzente da torre. Lá, com um gesto que pedia silêncio, Taurus desenrolou sua corda, que tinha numa das extremidades um forte gancho de aço. Conan compreendeu o plano e não fez perguntas, enquanto Nemédio segurou a corda a uma curta distância abaixo do gancho e começou a girar sua extremidade. Conan encostou o ouvido na parede lisa e aguardou, sem escutar nada. Estava claro que os soldados lá dentro não suspeitavam da presença dos intrusos, que não haviam feito mais barulho do que o vento soprando nas árvores. Mas um estranho nervosismo incomodava o bárbaro. Talvez fosse aquele cheiro de leão que impregnava todas as coisas. Foi o instinto selvagem de Conan que o fez virar-se subitamente, pois a morte que caía sobre eles não emitiu som algum. Um relance fugidil mostrou ao Simério a gigantesca forma amarelada erguendo-se contra as estrelas, avolumando-se sobre ele para desferir um ataque mortal. Nenhum homem civilizado poderia ter se movido tão rápido quanto o bárbaro. Sua espada reluziu a luz noturna, conduzida por cada grama de nervos e músculos desesperados, e o homem e fera caíram juntos. Praguejando incoerentemente, Taurus curvou-se sobre a massa e viu os membros de seu companheiro lutando para saírem arrastados debaixo do grande peso largado sobre ele. A olha dela revelou ao surpreso Nemédio que o leão estava morto, com o crânio rachado ao meio. Ele puxou a carcaça, ajudando Kona a sair pela lateral e se levantar, sem soltar a espada gotejante. Você se machucou, homem? Taurus perguntou, ainda estupefato pela torduante rapidez do episódio. Não, por Kron. O bárbaro respondeu. Mas foi por pouco. Por que essa fera amaldiçoada não rugiu antes de atacar? Tudo é estranho neste jardim, Taurus afirmou. Os leões atacam em silêncio, assim como outras coisas mortais. Mas vamos. Apesar do pouco barulho feito nessa matança, os soldados podem ter escutado, se não estiverem dormindo ou bêbados. Essa fera estava em alguma outra parte do jardim e escapou da morte pelas flores, mas com certeza não há outras. Temos de escalar por esta corda e nem preciso perguntar a um cimério se ele consegue. Se ela aguentar o meu peso, Conan gruniu, limpando a espada na grama. Aguenta três vezes o meu, Taurus respondeu. Foi tecida com as tranças de cabelo de mulheres mortas que roubei dos túmulos à meia-noite e embebida no vinho mortal da árvore upas, para tornar-se ainda mais forte. Eu vou na frente. Siga-me de perto. O Nemédio agarrou a corda posicionando o joelho numa laçada. Iniciou a subida, movia-se para o alto como um felino, desmentindo a aparente falta de jeito de seu corpo. O cimério foi atrás. A corda balançava e dava voltas em si mesma, mas os guerreiros não se detiveram, ambos já tinham feito escaladas mais difíceis. A borda cravejada de joias brilhava sobre suas cabeças, projetando-se da parede perpendicular, de modo que a corda ficava pendurada talvez um pé de distância da lateral da torre, fato que facilitava bastante a subida. Eles subiram em silêncio, as luzes da cidade ficando cada vez mais distantes conforme progrediam, e as estrelas no alto cada vez mais ofuscadas pelo brilho das joias em volta da borda. Enfim, Taurus estendeu a mão, alcançou o rebordo e puxou-se para cima, passando sobre ele. Conan parou por um momento na beirada, fascinado pelas grandes joias, cujo brilho deslumbrava seus olhos, diamantes, rubis, esmeraldas, safiras, turquesas, opalas, incrustradas como estrelas na superfície de prata. De longe, os brilhos distintivos pareciam se fundir num mesmo fulgor, mas ali, de perto, cintilavam com um milhão de tons, hipnotizando. Há uma fortuna fabulosa que, Taurus, ele sussurrou, mas o Nemédio respondeu impaciente. Venha! Se apanharmos o coração, todas essas outras coisas serão nossas. Conan passou por cima do rebordo cravejado. O nível do cume da torre era alguns pés mais baixos que a saliência ornada. Era plano, composto de alguma substância azul escura, incrustado de ouro que capturava a luz das estrelas, de modo que o todo aparentava ser uma única safira salpicada de pó dourado. Do lado oposto ao ponto por onde entraram, parecia haver algum tipo de câmara, construída sobre o telhado. Era feita da mesma prata que as paredes externas, adornada com desenhos trabalhados em joias menores. Sua única porta era de ouro, com a superfície talhada na forma de escamas e também cravejada por gemas que brilhavam como gelo. Conan espiou o oceano pulsante de luzes que se espalhavam bem abaixo deles, então, encarou Taurus. O Nemédio estava recolhendo a corda e enrolando-a. Ele mostrou a cona ao ponto em que o gancho ficará preso, uma fração de uma polegada da ponta tinha afundado sob uma grande joia chamejante na parte interna do rebordo. A sorte estava do nosso lado mais uma vez, murmurou. Nosso peso combinado poderia ter arrancado fora esta joia. Venha comigo Os verdadeiros riscos da aventura começam agora. Estamos no covil da serpente e não sabemos onde ela se esconde. Como tigres caçando, os dois se arrastaram pelo chão polido e pararam diante da porta reluzente. Com uma mão hábil e cautelosa, Taurus a forçou. Ela cedeu sem resistência e os companheiros olharam lá dentro, prontos para qualquer coisa. Por sobre o ombro da câmara resplandecente, as paredes, o teto e o chão, tudo incrustado com as mesmas joias brancas, que faiscavam como se o brilho que emitiam viesse de dentro delas próprias. O local parecia despido de vida. Antes de abrir mão da nossa última chance de voltar atrás, Taurus sussurrou, vá até a borda e olhe para todos os lados. Se vir algum soldado se movendo pelos jardins ou algo suspeito, volte-me e conte. Vou esperá-lo dentro desta câmara. Conan viu pouca necessidade daquilo, e uma leve suspeita tocou sua alma cansada, mas fez conforme Taurus pedirá. Enquanto ele se virava, o Nemédio escorregou porta dentro e fechou-a atrás de si. Conan rastejou até a beirada, retornando ao ponto de chegada, mas nada viu de suspeito no mar de folhas que havia lá embaixo. Voltou-se para a porta quando, súbito, um grito abafado ecoou de dentro da câmara. O cimério deu um salto adiante, eletrizado. A porta de ouro se abriu e Taurus foi amoldurado por ela, com um brilho frio emitido por detrás. Ele cambaleou e os lábios se abriram, mas só um ruído seco escapou de sua garganta. Agarrando a porta para se apoiar, precipitou-se para o telhado, apertando o Conan, agachado como uma pantera antes do bote, não viu nada na sala atrás do Nemédio ferido no breve instante em que a porta se manteve parcialmente aberta, exceto por uma sombra que cruzara aquele chão reluzente, a qual lhe parecerá um truque de luz. Nada seguiu Taurus para fora da câmara, e Conan curvou-se sobre o homem. O Nemédio olhava para cima com os olhos arregalados e dilatados, que traziam um terrível desnorteamento. As mãos permaneciam agarradas à garganta, os lábios babavam e gorgolejavam, súbito, ele enrijeceu e o cimério soube, pasmo, que estava morto. E sentia que Taurus perecera sem saber que tipo de morte o acometera. Conan olhou intrigado para a fatídica porta de ouro. Naquela sala vazia, com suas paredes ornadas de joias, a morte chegará ao príncipe dos ladrões tão rápido e misteriosamente quanto ele havia lidado com os leões no jardim. Cauteloso, o bárbaro passou a mão pelo corpo seminu do homem, procurando algum ferimento. Mas as únicas marcas de violência estavam entre os ombros, próximo da base do pescoço havia três feridas, que pareciam resultar de três pregos enfiados na pele e depois removidos. As extremidades das feridas estavam enegrecidas e um cheiro fraco de putrefação era evidente. Setas envenenadas? Conan pensou, mas, se fosse o caso, os dardos ainda estariam nas feridas. Ele seguiu cuidadosamente na direção da porta de ouro, a abriu e olhou para o seu interior. A câmara estava vazia, banhada pelo brilho frio e pulsante de uma meríade de joias. No centro do teto, ele reparou num desenho curioso, um padrão octogonal em preto, cujo núcleo brilhava com quatro gemas vermelhas, bem diferentes do fulgor branco das demais. Do outro lado da sala havia outra porta igual à quela diante da qual estava, com a diferença de não ser entalhada no mesmo padrão de escamas. Será que a morte saiu dali e, tendo feito sua vítima, retornou por onde viera? Fechando a porta atrás de si, o cimério avançou câmara dentro. Seus pés nus não produziam som no chão de cristal. Não havia cadeiras ou mesas no cômodo, apenas três ou quatro sofás de seda, com bordados dourados estranhos desenhos de serpentes, estavam fechados por enormes cadeados, outros, abertos, as tampas esculpidas, jogadas para trás, revelavam pilhas de pedras preciosas num alvoroço de brilhos que deslumbrava seus olhos. Conan praguejou, ele já tinha visto mais riqueza naquela noite do que jamais sonhar existir em todo o mundo, e ficou desorientado ao pensar em qual devia ser o valor da joia que buscava. Estava no centro da câmara agora, caminhando adiante com a cabeça erguida de prontidão e a espada à frente, quando, mais uma vez, a morte atacou em silêncio. Uma sombra voadora que pairou por sobre o chão reluzente foi seu único aviso, e o instintivo salto para a lateral salvou sua vida. Ele viu pelo canto do olho um horror negro e peludo passar, e escutou um choque de presas espumantes. Algo caiu sobre seu ombro viu o monstro cair no chão, virar e lançar-se contra ele com velocidade desnorteante, uma aranha gigante preta, do tipo que os homens só veem em seus pesadelos. Ela era grande feito um porco, e suas oito pernas longas e peludas mantinham o corpo repulsivo acima do chão, os quatro olhos brilhavam malévolos com uma horrível inteligência e as presas pingavam um veneno que, como Conan Souga a partir da queimadura no ombro provocada por poucas gotas, era mortal. Aquele era o assassino que descera do centro do teto em sua teia e atacar o pescoço do nemédio. Eles foram idiotas por não suspeitarem que a câmara superior fosse guardada, tal qual a inferior. Enquanto o monstro avançava, esses pensamentos cruzaram a mente do bárbaro como um relâmpago. Ele saltou para frente e a coisa passou por baixo dele, girou e tornou a investir. Desta vez, ele se esquivou com um salto lateral e revidou como um gato acuado. A espada decepou uma das pernas da criatura e, mais uma vez, ele salvou-se por pouco do contragolpe da monstruosidade, cujas presas demoníacas tentaram fisgá-lo. A criatura não tornou-a persegui-lo. Em vez disso, deu a volta, correu pela extensão do chão polido e subiu pela parede até o teto, onde acocorou-se por um instante, encarando-o com seus macabros olhos vermelhos. Então, sem aviso, lançou-se ao ar, soltando um fio cinzento e pegajoso. Conan recuou para evitar trombar com o corpanzil e agachou-se freneticamente, bem em tempo de evitar que a tail capturasse. Ele compreendeu as intenções do monstro e correu para a porta, mas um fio pegajoso lançado na direção dela interrompeu seu caminho, tornando-o um prisioneiro. Ele não tentou cortá-lo com a espada, sabia que a substância grudaria na lâmina e, antes que conseguisse soltá-la, o demônio estaria afundando as presas nas suas costas. A do homem contra a habilidade diabólica e velocidade da aranha gigante. Ela não empreendia mais ataques diretos, movendo-se ao longo do piso ou balançando o corpo pelo ar em direção a ele. Corria pelo teto e paredes, buscando capturá-lo nos longos laços de teias que tecia com precisão demoníaca. Os fios eram grossos como cordas, e o Cimério sabia que, assim que o envolvessem, sua força não bastaria para soltá-lo antes que a criatura atacasse. A dança da morte ocupava toda a extensão da câmara no mais profundo silêncio, exceto pela respiração ofegante do homem, o arrastar dos pés descalços no chão reluzente e o ruído de chocalho das presas do monstro. Os fios cinzentos formavam laços ao longo do chão e por todas as paredes, cobriam os baús de joias e os sofás de seda e oscilavam do teto enfeitado como grinaldas crepusculares. A velocidade dos músculos e a capacidade de observação de Conan mantiveram intocado, embora os laços de teia tivessem chegado a passar tão perto que resvalaram a sua pele nua. Sabia que não poderia evitá-los para sempre, ele tinha de tomar cuidado não só com os fios pendurados no teto, como também com os entrelaçamentos que cobriam o chão ou poderia tropeçar. Cedo ou tarde alguma teia pegajosa aderiria nele, envolvendo-o como uma jibóia e, a seguir, à mercê do monstro, ele seria enrolado como num casulo. A criatura correu pelo chão da câmara, deixando atrás de si um rastro da corda cinzenta. Conan deu um pulo alto, passando por sobre um dos sofás. Com uma guinada precisa, a aranha subiu pela parede e a teia, desgrudando do chão como se estivesse viva, enrolou-se no tornozelo do cimério. Ele apoiou as mãos ao cair, sacudindo freneticamente a teia que o prendia, como se fosse um torno flexível. O demônio peludo descia velozmente pela parede para completar a captura. Movido pela fúria, Conan agarrou um baú de joias e o arremessou com toda a força. Foi uma ação que a criatura não esperava. O projétil maciço atingiu em cheio o corpo, prensando contra a parede com um nojento barulho de trituração. Sangue e uma gosma esverdeada se espalharam e a massa esmagada caiu no chão junto do baú de joias. O corpo mutilado estendeu-se inerte em meio àquela miríade de pedras preciosas, o brilho dos olhos vermelhos moribundos se apagando em contraste com as gemas reluzentes. Conan olhou à sua volta, mas nenhum outro horror apareceu, e ele trabalhou para se libertar da teia. A substância aderia tenazmente ao tornozelo e às mãos, mas, enfim, viu-se livre. Apanhando a espada, abriu o caminho entre os laços cinzentos até a porta interna. Que monstruosidades havia além dela, ele não sabia. O sangue do cimério fervia e, já que ele chegará tão longe de superar a tamanho perigo, estava determinado a ir até o fim daquela aventura sombria, qualquer que fosse ele. E tinha a sensação de que a gente pela câmara. Arrancando a teia que cobriu a porta interna, descobriu que, assim como a outra, ela também não estava trancada. Pensou-se os soldados lá embaixo ainda ignoravam a sua presença. Bem, ele se encontrava muitos metros acima de suas cabeças, e se as histórias fossem verdadeiras, eles estavam habituados a barulhos estranhos no alto da torre. Sonhos sinistros e gritos de terror e agonia. Pensou em ar e não se sentiu de todo confortável ao abrir a porta de ouro. Porém, viu apenas um manse de degraus que levava para baixo, levemente iluminado por algo que não soube dizer ao certo o que era. Iniciou a descida em silêncio, segurando firme a espada. Não escutava barulho algum e, finalmente, chegou a uma porta de mármore, cravejada de pedras escarlates. Nenhum som vinha lá de dentro, apenas um por debaixo da porta, de odor exótico e desconhecido para o simério. A escadaria prateada continuava além dali, desaparecendo na penumbra. Conan teve a estranha sensação de estar só numa torre ocupada apenas por fantasmas e espíritos. Capítulo 3 Conan empurrou a porta de marfim com cautela, abrindo-a silenciosamente. Sob a soleira brilhante, observou as estranhas cercanias como um lobo à espreita, pronto para lutar ou fugir em um instante. Adentraram uma câmara grande, de teto abobado cor de ouro, as paredes eram de jade verde, e o chão de mármore, parcialmente coberto por grossos tapetes. Fumaça e o odor exótico de incenso flutuavam de um braseiro num tripé dourado, atrás do qual sentava-se um ídolo num tipo de divã de mármore. Conan olhava horrorizado, a imagem tinha o corpo de um homem, nua e de coloração esverdeada, mas a cabeça era um pesadelo insano. Grande demais para um corpo humano, ela não tinha qualquer atributo de gente. Conan observou as orelhas bojudas e o nariz alongado, de cujas laterais dois enormes chifres se pronunciavam, com bolas douradas nas extremidades. Os olhos estavam fechados, como se dormisse. Então era essa razão para o nome torre do elefante, já que a cabeça da coisa era bastante similar às feras descritas pelo Shemita. Aquele era o deus de Yara. Sendo assim, onde estaria a joia, se não escondida dentro do ídolo, uma vez que era chamada de coração do elefante? Conan se aproximou, observando atentamente o ídolo inerte, e os olhos da coisa se abriram de repente. O cimério congelou. Não era imagem alguma, era uma coisa viva, e ele estava encurralado dentro do aposento dela. O fato de ele não ter explodido imediatamente num frenesia assassino evidencia o grau de horror que o acometera e paralisara. Em seu lugar, um homem civilizado teria buscado refúgio na conclusão óbvia de que havia enlouquecido, mas não ocorreu ao cimério duvidar de seus sentidos. Sabia que estava cara a cara com um demônio do mundo antigo, e tal percepção privou-lhe de todas as suas faculdades, com exceção da visão. A tromba pavorosa ergueu-se interrogativa, enquanto os olhos de Topazio viam, mas sem enxergar, e Conan soube que o monstro era cego. O pensamento permitiu que seus membros congelados amolecessem, e ele começou a recuar em silêncio na direção da porta. Mas a criatura escutou. A sensível tromba se pronunciou em sua direção e o horror de Conan tornou a congelá-lo quando o ser falou numa voz estranha e gaguejante, que nunca mudava de tom ou timbre. O cimério percebeu que aquelas mandíbulas não haviam sido criadas para proferir o discurso humano. Quem está aí? Você voltou para me torturar, Yara? Algum dia deixará de fazê-lo? Ah, Yague-cocha. Não existe fim para a agonia? Lágrimas escorreram pelos olhos cegos e o olhar de Conan se desviou para os membros estendidos sobre o divã de mármore. Percebeu que o monstro não se ergueria para atacá-lo. Conhecia as marcas da tortura e as cicatrizes do fogo. E, a despeito de toda sua resiliência, sentiu-se horrorizado diante daquelas deformidades arruinadas que seu raciocínio denotava terem sido, outrora, membros tão dignos quanto os seus próprios. De súbito, todo medo e repulsa desapareceram, dando lugar à grande piedade. Conan não sabia o que era aquela criatura, mas as evidências do seu sofrimento eram tão terríveis e comoventes que uma estranha tristeza se apossou de seu ser. O cimério sentiu estar olhando para uma tragédia cósmica e, sem saber o motivo, se encolheu de vergonha, como se a culpa de toda uma raça tivesse caído sobre os seus ombros. — Eu não sou Yara, disse. — Sou só um ladrão. — Não vou machucar você. — Aproxime-se, para que eu possa tocá-lo. A criatura gaguejou, e Conan se aproximou sem medo, a espada baixa, esquecida na mão. A tromba sensível tateou seu rosto e ombros, tal qual um cego faria, e o toque foi leve como o da mão de uma garotinha. — Você não faz parte da raça de demônios de Yara, suspirou a criatura. — A marca limpa e valorosa das terras selvagens está em você. Conheça o seu povo de antigamente, a quem chamava por outro nome, muito tempo atrás, quando o outro mundo ergueu seus pináculos adornados de joias para as estrelas. Há sangue nos seus dedos. Uma aranha na câmara superior e um leão no jardim, Conan esclareceu. — Também matou um homem esta noite, respondeu o outro. — E a morte no alto da torre? — Eu sinto, eu sei. — Sim, disse Conan. — O príncipe dos ladrões morreu pela picada da criatura. — Então, então. A estranha voz inumana levou-se num tipo de cântico grave. Uma morte na taverna e uma morte no telhado. — Eu sei, eu sinto. E o terceiro despertará a magia com a qual nem mesmo Yara sonha, a magia da libertação, deuses verdes de Yag. Lágrimas tornaram a cair, enquanto o corpo torturado sacudiu-se para frente e para trás, acometido por uma miríade de emoções. Conan observava, estupefato. Então, as convulsões cessaram, os olhos cegos e delicados voltaram-se para o simério e a tromba acenou. — Ouça, homem, disse o curioso ser. — Eu sou repulsivo e monstruoso para você, não? — Não precisa responder, sei que sou. — Mas, se pudesse vê-lo, você me pareceria tão estranho quanto. — Há muitos mundos além deste e a vida tem muitas formas. — Não sou nem Deus, nem demônio, mas carne e sangue como você, embora a substância difire em parte, e a forma tenha sido feita de um molde diferente. — Eu sou muito velho, homem das terras desertas, vim a este planeta há muito tempo ao lado de outros, egressos do mundo verde de Yag, que circula eternamente às margens deste universo. — Nós cingramos o espaço com nossas poderosas asas, que nos impeliam pelo cosmo mais rápido do que a luz, porque lutamos contra os reis de Yag, mas fomos derrotados e exilados. E jamais pudemos retornar, uma vez que, na terra, as asas murcharam em nossos ombros. Aqui, vivíamos a parte da vida terrena. Enfrentamos formas de vida estranhas e terríveis que caminhavam pelo mundo, o que nos tornou temidos, e nas distantes selvas do leste, onde construímos nossa morada, não éramos molestados. Vimos o homem crescer a partir do macaco, ele prosseguiu, e construir as cidades cintilantes da Valuzia, Camélia, Comoria e suas irmãs. Nós as vimos cambalear ante os ataques dos atlantes, pictos e lemurianos. Vimos os mares se erguerem e engolfarem a Atlântida, a Lemúria, as ilhas dos pictos e todas as cidades brilhantes e civilizadas. Vimos os sobreviventes pictos e atlantes construírem seus impérios de pedra e irem à ruína, envolvidos em mais guerras sanguinárias. Vimos os pictos reverterem a selvageria abismal, os atlantes voltarem à condição simiesca. Vimos novos selvagens se dirigirem ao sul em ondas de conquista vindas do círculo ártico para construir uma nova civilização, com novos reinos chamados Nemédia, Cote, Aquilonia e seus irmãos. Vimos seu povo, sob um dos macacos que já tinham sido os atlantes. Vimos os descendentes dos lemurianos que sobreviveram ao cataclismo tornarem a serguer do estado selvagem e cavalgarem para o oeste, como ircanianos. E vimos esta raça de demônios, sobreviventes da antiga civilização que havia antes da Atlântida afundar, obter mais uma vez cultura e poder, este amaldiçoado reino de Zamora. Eu vi tudo isso, nem ajudando, nem impedindo a lei imutável do cosmo, e um a um, fomos morrendo, pois nós de Yag não somos imortais, embora nossas vidas tenham a mesma duração de planetas e constelações. Enfim, fiquei só, sonhando com os tempos idos, em meio aos templos e ruínas da selva perdida de Kitai, adorado como um deus por uma antiga raça de pele amarela. Então Yara veio, versado em conhecimentos arcanos, transmitidos desde os dias da barbárie, desde antes da Atlântida fundar. No início, ele sentava-se aos meus pés e aprendia minha sabedoria, mas não estava satisfeito com o que eu ensinava, pois se tratava de magia branca, e ele desejava a erudição do mal para escravizar reis e satisfazer sua ambição diabólica. Eu não ensinaria a ele nenhum dos segredos negros que obtive a minha revelia ao longo das eras. Mas a sabedoria dele era maior do que eu imaginava. Com a maldade obtida nas tumbas crepusculares da sombria astigia, ele me aprisionou dentro de um segredo particular que não pretendo desnudar e, virando meu próprio poder contra mim, me escravizou. Ah, deuses de Yad, meu cálice tem sido amargo desde aquele momento. Ele me trouxe das selvas perdidas de Kitai, onde os macacos cinzentos dançavam ao som das flautas dos sacerdotes de pele amarela e oferendas de frutas e vinhos se empilhavam em meus altares. Deixei de ser um deus para o gentil povo das selvas e tornei-me escravo de um demônio em forma de homem. As lágrimas voltaram a escorrer dos olhos cegos. Aprisionou-me nesta torre que fui obrigado a tão estranhamente extraterrenas que você não compreenderia. A agonia foi tanta que, se pudesse, há muito teria tirado minha própria vida. Mas ele me manteve vivo, desfigurado, cego e quebrado, para cumprir suas ordens malignas. E, durante trezentos anos, é o que tenho feito deste divã de mármore, denegrindo minha alma com pecados cósmicos e maculando minha sabedoria com crimes, por não ter escolha. Entretanto, nem todos os segredos ele conseguiu arrancar de mim, e minha última dádiva será a feitiçaria do sangue e da joia. Pois sinto que o fim está próximo. Você é a mão do destino. Eu imploro, apanhe a joia que encontrará naquele altar ali. Conan virou-se para o altar de ouro e mármore indicado e apanhou uma grande joia redonda, clara como um cristal vermelho, e soube que se tratava do coração do elefante. Agora, ao grande feitiço, um tão poderoso que a terra jamais viu e tampouco voltará a ver por milhares e milhares de milênios. Pelo meu sangue vital, eu o conjuro, pelo sangue nascido no seio verde e por Yagi, que sonha na grande vastidão azul do espaço. Pegue a sua espada, homem, e arranque o meu coração, a seguir, aperte-o, de modo que o sangue escorra sobre a pedra vermelha. Desça por essas escadas e vá até a câmara de Ébano, onde Yara estará sentado, envolvido por sonhos malignos da Lotus. Pronuncie seu nome e ele despertará. Posicione esta joia diante dele e diga, Yagi Costa lhe oferta uma última dádiva e um último encantamento. Então saia rápido da torre, não tema, pois seu caminho estará desimpedido. A vida do homem não é a vida de Yagi, nem a morte do homem é a morte de Yagi. Liberte-me desta cela de carne cega e destruída, e eu, mais uma vez, voltarei a ser yoga, de Yagi, coroado pela manhã, com asas para voar, pés para dançar, olhos para ver e mãos para quebrar. Conan se aproximou inseguro, Yagi coxa, ou yoga, como se sentisse a sua incerteza, indicou onde ele deveria golpear. Conan cerrou os dentes e afundou a espada na carne. Sangue fluiu pela lâmina e por sua mão, o monstro convulsionou e caiu para trás, estático. De certo aquela vida havia se esvaído, ao menos a vida como Conan a entendia, e o bárbaro pôs-se a trabalhar na sinistra tarefa que lhe fora confiada. Ele rapidamente retirou do corpo algo que parecia ser o coração da estranha criatura, ainda que diferisse bastante de qualquer um que já tivesse visto. Segurando o órgão ainda pulsante em cima da joia brilhante, ele o apertou com ambas as mãos, e uma chuva de sangue caiu sobre a pedra. Para sua surpresa, ele não escorreu, mas foi sugado para dentro da joia, como água absorvida por uma esponja. Exitantemente segurando a joia, saiu daquela câmara fantástica e retornou aos degraus prateados. Não olhou para trás, instintivamente, sabia que algum tipo de transmutação estava ocorrendo no corpo sobre o divã de mármore, e também sentia que não se tratava de algo a ser testemunhado por olhos humanos. O bárbaro fechou a porta de mármore, sem pestanejar, desceu os degraus de prata. Não lhe ocorreu ignorar as instruções dadas. Parou diante de uma porta de ébano, no centro da qual havia uma soturna caveira prateada, e abriu. Olhou para dentro da câmara de ébano e viu, num divã de seda preta, uma figura alta reclinada. Yara, o sacerdote feiticeiro, estava adiante dele, os olhos abertos e dilatados pelas fumaças da lótus amarela, com o olhar perdido, como se estivesse fixo nos golfos e abismos negros que vão além do conhecimento humano. Yara, Conan disse, como um juiz que pronuncia uma sentença, desperte. Os olhos voltaram ao normal no mesmo instante, tornando-se frios e cruéis como os de um abutre. A figura trajada cão, o sibilo soou como a voz de uma cobra. O que faz aqui? Conan colocou a joia sobre uma grande mesa de ébano. Aquele que mandou esta joia pediu para que eu dissesse, e Agu coxa lhe oferta uma última dádiva e um último encantamento. Yara se encolheu, o rosto pálido. A joia não era mais clara como um cristal, suas profundezas turvas pulsavam e tremiam, e curiosas ondas de fumaça de cores mutáveis cruzavam a superfície lisa. Como que atraído hipnoticamente, Yara curvou-se sobre a mesa e agarrou a joia, observando suas profundezas sombrias, como se um imã atraísse a alma trêmula para fora do corpo. E, conforme observava, Conan pensou que seus olhos poderiam estar pregando-lhe algum truque. Pois, quando Yara se levantara do divã, parecerá gozar de uma estatura gigantesca, contudo, agora, via que sua cabeça mal lhe batia no ombro. Ele piscou, intrigado e, pela primeira vez naquela noite, duvidou dos próprios sentidos. Então, chocado, percebeu que o sacerdote estava diminuindo de tamanho, ficando cada vez menor, bem diante dos seus olhos. Despido de qualquer envolvimento emocional, continuou a observar como um homem assiste a uma peça, imerso num sentimento de irrealidade esmagadora. O Cimério não estava sequer certo da própria identidade, sabia apenas que olhava para as evidências externas de um jogo invisível de vastas forças cósmicas além da sua compreensão. Agora Yara não era maior do que uma criança, então, do tamanho de um bebê percebendo seu destino, o feiticeiro teve um sobressalto e largou a pedra preciosa. Mesmo assim, continuava encolhendo, e Conan viu uma minúscula figura correndo freneticamente por sobre a mesa de ébano, acenando os braços pequenos e guinchando numa voz que era como o chio de um inseto. Ele encolheu até que a grande joia se avolumasse à sua frente como uma colina, e Conan viu cobrir os olhos com as mãos, como se quisesse protegê-los do brilho, ainda cambaleando tal qual um louco. O bárbaro sentiu que alguma força magnética invisível puxava a ar em direção à joia. Por três vezes ele correu desvairado num círculo estreito, por três vezes lutou para fazer a volta e correr ao longo da mesa. Então, com um grito que curvando-se, Conan viu Iara escalar a superfície lisa e curva, como um homem subindo uma montanha de vidro. No topo da gema, ainda de braços para cima, o sacerdote invocou nomes sombrios, que somente os deuses conhecem. Súbito, afundou para o âmago da joia, como um homem afunda no mar, e Conan viu ondas de fumaça fecharem-se por sobre a sua cabeça. Agora, viu no coração carmesim da joia, mais uma vez clara como cristal, viu o pequeno e longínquo, como se assistisse a uma cena distante. E, dentro do coração, surgiu uma figura alada, verde e brilhante, com o corpo de um homem e a cabeça de um elefante, não mais cego nem aleijado. Iara sacudiu os braços e correu em desespero, perseguido de perto pelo Vingador. Então, com uma explosão de uma bolha, a grande joia desapareceu num arco-íris de brilhos iridescentes, e a mesa de ébano ficou vazia, tão vazia quanto, quando imaginava, o divã de mármore na câmara acima, onde estiver o corpo de um estranho ser transcósmico chamado de egg coxa e de ioga. O cimério virou-se e fugiu dali, descendo as escadarias prateadas. Estava tão desnorteado, que não pensou em escapar da torre da mesma maneira que entrou. Ele correu pelos sombrios e sinuosos degraus prateados, desembocando numa larga câmara na base da escadaria. Ali, parou por um instante, tinha chegado à sala dos guardas. Viu o brilho de seus coletes prateados, o resplendor do cabo cravejado de suas espadas. Aglomeravam-se ao redor da mesa de jantar, suas plumas cinzentas oscilando do alto dos capacetes, estavam deitados no chão de lápis lazuli, em meio a dados e canecas de vinho. Conan sabia que estavam mortos. A promessa tinha sido feita e mantida, se a festa chegará ao fim por feitiçaria, magia ou pela sombra de grandes asas verdes, o bárbaro não sabia, mas via seu caminho livre. E uma porta prateada estava aberta, emoldurada pela claridade da alvorada. O cimério chegou aos jardins verdejantes, e quando o vento matinal soprou sobre ele a fragrância fresca de plantas luxuriantes, sentiu-se como um homem despertando de um sonho. Virou-se incerto e observou a críptica construção de onde saíra. Teria sido ele enfeitiçado ou encantado? Teria sonhado tudo aquilo que vivenciara? Diante de seus olhos, a torre reluzente oscilou contra o amanhecer vermelho, e sua borda incrustrada de joias iluminada pela luz da manhã desabou em escombros brilhantes. O Colosso Negro A noite do poder, quando destino espreito os corredores do mundo como um colosso recém erguido de um antigo trono de granito, e Hoffman Price, a garota de Samarca. Apenas o silêncio pairava sobre as ruínas misteriosas de Kuchemes, mas o medo estava presente, o medo aturdia a mente de chevatas, o ladrão, tornando sua respiração rápida e acentuada contra os dentes cerrados. Ali, parado, ele era o único átomo de vida em meio aos monumentos colossais de desolação e decadência. Não havia nem sequer um abutre na forma de um ponto negro contra o vasto céu azul, que o sol envidraçava com seu calor. Por todos os lados erguiam-se sombrias relíquias de uma era esquecida, enormes pilares quebrados atravessando o céu com seus pináculos chanfrados, longas ondas de muralhas em ruínas, blocos de pedras ciclópicos caídos, ídolos despedaçados cujas feições horríveis Por todo o horizonte não havia sinal de vida, somente a plena e impressionante vastidão do deserto, bifurcado pela linha tortuosa de um rio seco há muito tempo. No meio daquela imensidão, as colunas se erguiam como mastros quebrados de navios afundados, todas elas dominadas pelo enorme domo de mármore diante do qual chevatas estremecia. A base do domo era um gigantesco pedestal de mármore que se erguia no que já for um terraço projetado sobre as margens do antigo rio. Degraus largos conduziam a uma grande porta de bronze no domo, que descansava sobre a base como a metade de um ovo titânico. Ele em si era feito de mármore puro, que eluzia como se alguma mão o tivesse mantido polido. Da mesma forma, a extremidade por toda a curvatura da construção. Nenhum homem na terra poderia ler aqueles caracteres, mas Chevatas se arrepiou diante das sinistras conjecturas que eles elencavam. Vinham de uma raça bastante antiga, cujos mitos remontavam a ideias com que as tribos contemporâneas não podiam sequer sonhar. Chevatas era rijo e ágil, como convinha a um mestre ladrão de Zamora. Tinha pequena cabeça redonda raspada e sua única vestimenta era uma tanga de seda vermelha. Como todos de sua etnia, tinha pele bem escura e o estreito rosto de abutre era realçado pelos astutos olhos pretos. Os dedos delgados e hábeis eram rápidos e nervosos, como as asas de uma mariposa. Trazia à cintura um cinto de escamas dourado, do qual pendia uma espada com um cuidado aparentemente exagerado. Parecia até mesmo tentar evitar o contato da bainha com a coxa nua. Mas tamanha cautela não era desprovida de motivo. Ele era chevatas, um ladrão entre os ladrões, cujo nome era pronunciado com admiração na marreta e nos recantos sombrios sobre os templos de Bel, e que viveria por mil anos em canções e mitos. Não obstante, sentiu seu coração ser devorado pelo medo ao se pôr de frente para o domo de mármore de Cuchemes. Qualquer tolo veria que havia algo de sobrenatural naquela estrutura, a despeito dos três mil anos de castigo que sofrerá pelos ventos e a luz do sol, seu ouro e mármore continuavam tão reluzentes quanto no dia em que mãos anônimas o tinham erguido, às margens de um rio sem nome. Aquela condição sobrenatural combinava com a aura das ruínas assombradas por demônios. O deserto era a misteriosa vastidão que se estendia a sudoeste das terras de Xem. Xevata sabia que seguir por alguns dias de camelo naquela direção levaria até o grande rio STYX, na altura em que fazia um ângulo reto em relação ao curso cauda curva começava a terra da STYGIA, a Sombria Senhora do Sul, cujos domínios, banhados pelo grande rio, erguiam-se à margem do deserto que o cercava. Ao leste, Xevata sabia, o deserto emendava-se nas estepes que se alongavam até o reino ircaniano de Turan, elevado num esplendor bárbaro às margens do grande mar interior. Há uma semana de cavalgada para o norte, encontrava colinas áridas, além das quais situavam-se as férteis terras altas de Cote, o reino mais ao sul das raças iborianas. E, na direção oeste, fundia-se as planícies de Shen, que se estendiam ao oceano. Xevata sabia disso tudo em um nível não exatamente consciente, da mesma forma que um homem conhece as ruas da sua agora, hesitava e tremia diante da maior e mais poderosa aventura de todas. Naquele domo de mármore jaziam os ossos de Tugra Cota, o sinistro feiticeiro que reinará em Cotemes há três mil anos, quando os reinos da Stigia se estendiam bem mais ao norte do grande rio, por sobre as planícies de Shen, até as terras altas. Então, a migração titânica perdurou por séculos e eras. Contudo, no reinado de Tugra Cota, o último mago de Cotemes, bárbaros de olhos cinzentos e cabelos desgrenhados, trajando peles de lobos e malhas de escamas, cavalgaram do norte até os ricos planaltos para devastar o reino de Cote com suas espadas de ferro. Eles invadiram Cotemes como uma tempestade, lavando de sangue as suas torres de mármore e o reino Cigion Nortenho desabou em fogo e ruína. Porém, enquanto eles devastavam as ruas da cidade e decepavam arqueiros como se colhessem milho, Tugra Cota ingeriu um veneno estranho e terrível e seus sacerdotes mascarados o trancaram em uma tumba que ele próprio preparara. Seus devotos morreram em torno dela num holocausto escarlate, mas os bárbaros não conseguiram arrombar a porta nem mesmo danificar sua estrutura com marretas ou fogo. Então, cavalgaram para longe, deixando intocada a grande cidade em ruínas e o domo no qual dormia Tugra Cota e os lagartos da desolação se encarregaram de roer os pilares desmoronados enquanto o próprio rio que regava terra secava, afundando-se nas areias do deserto. Muitos ladrões tentaram obter o tesouro que as fábulas sugeriam estar empilhado em volta dos ossos podres dentro do domo. Vários deles morreram às suas portas, enquanto outros tantos viram-se atormentados por sonhos monstruosos até, enfim, fenecerem com a espuma da loucura escorrendo pelos lábios. Por isso Chevatas estremecia ao encarar a tumba, e seu tremor não era causado apenas pela lenda da serpente que diziam guardar os ossos do feiticeiro. O horror e a morte cobriam todos os mitos de Tugra Cotan como uma mortária. De onde estava, o ladrão podia ver as ruínas de um grande salão, no qual centenas de prisioneiros acorrentados eram postos de joelhos durante os festivais, apenas para terem a cabeça decepada pelo rei sacerdote em Honra 7, o deus serpente da Stigia. Em algum lugar ali perto existir o poço, escuro e terrível, onde vítimas eram entregues aos gritos para uma monstruosidade amorfa e inominável saída das profundezas infernais. Segundo as lendas, Tugra Cota era mais do que humano, e continuava adorado por um culto degradado de asseclas que imprimiam sua imagem em moedas, a fim de pagar a passagem de seus mortos pelo grande rio negro do qual o STYX não passava de uma sombra material deixando de lado os medos ele foi até a porta de bronze cuja superfície lisa não apresentava nenhum trinco ou maçaneta mas não fora à toa que obtiver acesso a cultos sombrios que ouvirá os sussurros soturnos dos devotos de selos debaixo de árvores a meia noite e ler os tomos proibidos encadernados em ferro de vatelos o cego ajoelhando-se diante do portal tateou o batente com seus dedos ágeis encontrando projeções pequenas demais para o olho detectar ou dedos menos hábeis descobrirem pressionou-as com cuidado seguindo um sistema peculiar e murmurando um encantamento a muito esquecido ao pressionar a derradeira projeção pôs-se de pé com extrema rapidez e atingiu o exato centro da porta com um golpe preciso da palma da mão não houve ranger de molas ou dobradiças mas a porta abriu-se para dentro em meio a dentes crispados chevatas soltou um intenso suspiro de alívio um corredor estreito se revelou a porta deslizar ao longo dele agora encaixava-se na extremidade oposta o chão o teto e as laterais do túnel eram de mármore de uma abertura lateral surgiu contorcendo-se um horror silencioso que se ergueu e encarou o intruso com pavorosos olhos brilhantes uma serpente de seis metros de comprimento e escamas iridescentes o ladrão não perdeu tempo se perguntando que fossos abissais sob o domo teriam alimentado aquela criatura sacou a espada com rapidez e da lâmina pingava um líquido esverdeado que espelhava aquele que escorria pelas presas em forma de cimitarras do réptil a espada havia sido mergulhada em veneno igual ao da serpente e a mera obtenção dele nos pântanos assombrados por demônios da Zingara foram uma saga por si só Chevatas avançou com cautela os joelhos ligeiramente dobrados prontos para saltar como um raio para a direção que fosse e ele precisou de toda a sua velocidade coordenada quando a serpente arqueou o pescoço e deu o bote arremetendo toda a extensão do corpo apesar de sua celeridade e frieza Chevatas só não morreu ali mesmo por sorte seus planos tão bem pensados de desviar-se para o lado e atacar o pescoço estendido foram frustrados pela rapidez atordoante do réptil o ladrão teve tempo apenas de estender a espada à frente fechar os olhos involuntariamente e gritar então a espada foi arrancada da sua mão e o terrível barulho de açoites e corpos se debatendo invadiu o corredor ao abrir os olhos estupefato por ainda estar vivo Chevatas viu a criatura se elevar e enrolar a própria forma esguia em fantásticas torções com a espada transfixada nas gigantescas mandíbulas por o acaso a fizera-se arremessar contra a lâmina assegurada às cegas poucos segundos depois a serpente se encaracolou em si própria trêmula enquanto o veneno da lâmina fazia efeito passando por cima dela com cuidado o ladrão empurrou a porta que desta vez desvisou de lado e revelou o interior do domo Chevatas deu um grito em vez da mais profunda treva viu-se diante de uma luz carmesim que pulsava quase além da capacidade dos olhos mortais ela vinha de uma enorme joia vermelha posicionada no alto do arco abobado e Chevatas ficou boquiaberto a despeito de sua familiaridade com riquezas o tesouro estava ali amontoado numa quantidade impressionante pilhas de diamantes safiras rubis turquesas opalas esmeraldas zigurates de jade âmbar e lápis lazuli pirâmides de ouro lingotes de prata espadas com cabos cravejados em bainhas de ouro capacetes dourados com crinas de cavalo coloridas ou plumas escarlates e pretas corceletes de malha prateada armaduras encrustadas de pedras preciosas usadas por reis guerreiros há três mil anos em suas tumbas taças esculpidas de uma única joia crânios revestidos de ouro com selenitas nas órbitas colares de dentes humanos cravejados de joias polegadas de pó dourado cobriam encamado o chão de mármore reluzindo sob o brilho escarlate de um milhão de luzes cintilantes o ladrão ficou estático naquela terra mágica e esplendorosa suas sandálias pisando em estrelas mas seus olhos estavam focados na plataforma de cristal que se erguia em meio àquela cintilante de exposição diretamente sob a joia vermelha e sobre a qual deveriam estar repousando os ossos podres tornados pó há muitos séculos e enquanto chevatas olhava o sangue foi drenado de suas feições escuras seu tutano virou gelo e a pele das costas crepitou e enrugou de pavor ao passo que seus lábios se moviam sem produzir som súbito ele encontrou voz para um único e pavoroso grito que ressoou de forma de onda pelo domo abobado então mais uma vez o silêncio das eras voltou a cair sobre as ruínas misteriosas capítulo 2 rumores se espalhavam pelas planícies até as cidades eborianas as notícias eram transmitidas por caravanas longas filas de camelôs cruzando lentamente as areias conduzidas por homens magros com olhos de falcão e vestindo caftãs brancos elas passaram pelos pastores de narizes aduncos que viviam nos campos e chegaram aos moradores das tendas nas atarracadas cidades de pedra onde reis de barbas negras e curvas adoravam deuses barrigudos com curiosos rituais a novidade circundou as colinas onde esquálidos membros de tribos cobravam tributos das caravanas os rumores chegaram aos planaltos férteis onde cidades imponentes serguiam sobre rios e lagos eles marcharam pelas estradas brancas e largas apinhadas de carros de bois rebanhos mugindo mercadores ricos cavaleiros de armadura arqueiros e sacerdotes os rumores vinham do deserto que ficava ao leste da estigia e ao extremo sul das colinas de cote um novo profeta surgir em meio aos nômades os homens falavam de guerras tribais de uma reunião de abutres a sudoeste e de um terrível líder que levará suas hordas em rápido crescimento à vitória os tigios sempre uma ameaça às nações nortenhas não aparentavam ter ligação com tal movimento pois reuniam exércitos nas fronteiras ao leste enquanto seus sacerdotes lançavam magias para combater as que vinham deste feiticeiro do deserto a quem os homens chamavam de Natom o velado por ter suas feições sempre encobertas a maré seguiu para nordeste e os reis de barbas negras morreram diante dos altares de seus deuses barrigudos suas cidades de pedra atingidas de sangue os homens disseram que os planaltos e borianos eram a meta de Natom e seus devotos ataques vindos do deserto não eram incomuns mas o recente movimento parecia prometer mais do que uma simples investida os boatos eram de que Natom tinha reunido 30 tribos nômades e 15 cidades sob sua liderança e de que um príncipe estigiu rebelde se juntar a ele este último foi o que conferiu ao caso o aspecto de uma verdadeira guerra de modo característico a maior parte das nações e borianas tendia tendia a ignorar a crescente ameaça mas em choraja arrancada das mãos chimitas pelas espadas dos aventureiros de cote o espírito era de cautela estando a sudoeste de cote ela sofreria toda a fúria da invasão e seu jovem rei fora feito prisioneiro do traiçoeiro rei de ofir que hesitava entre devolvê-lo ao poder em troca de um poupudo resgate ou entregá-lo ao inimigo o avarento rei de cote que oferecia um vantajoso tratado em vez de ouro enquanto isso o governo do reino fatigado passará as mãos pálidas da jovem princesa yasmela irmã do rei os menestrais cantavam sobre sua beleza por todo o ocidente e ela se orgulhava de fazer parte de uma dinastia real entretanto naquela noite seu orgulho lhe for arrancado como um manto puxado em seu quarto formado por um domo de lápis lazulino teto e decorado com raras peres no chão de mármore e detalhes em ouro nas paredes dez garotas de membros delgados ornados por braceletes e tornozeleiras incrustradas de joias todas elas filhas de nobres dormiam em divãs de veludo ao lado da cama real com seu estava nua deitada de bruços sobre o mármore frio como uma suplicante abatida os cabelos negros caindo-lhe por sobre os ombros brancos e os dedos magros entrelaçados ela se contorceu horrorizada sentindo sangue congelar nos braços macios os lindos olhos se dilatarem e as raízes da cabeleira negra se arrepiarem enviando calafrios espinha abaixo acima dela no canto não era uma coisa viva de carne e sangue era um coágulo de trevas um borrão um monstruoso íncubo nascido na noite que poderia ser tido como invenção de um cérebro entorpecido por ervas não fossem os pontos amarelos e chamejantes brilhando como dois olhos na escuridão além disso uma voz vinha dela um sibilar grave sutilmente no mano que mais soava como abominável silvio de uma serpente parecia irreplicável a qualquer coisa que tivesse lábios humanos o som encheu yasmela de terror tanto quanto seu significado uma sensação tão intolerável que a fez se encolher como se experimentasse o açoite buscando livrar a mente da insidiosa vilania por meio das contorções físicas está marcada para ser minha princesa disse o sussurro antes de acordar de meu longo repouso eu havia marcado e desejado mas estava preso ao antigo feitiço que me livrou de meus inimigos eu sou a alma de naton o velado olhe para mim princesa em breve me verá na forma corpórea e então haverá de me amar o silvio espectral transformou se numa risada laciva e as melas gemeu e golpeou com seus punhos durmo na câmara do palácio de Akatana o silvio prosseguiu lá meu corpo jaz em sua moldura de carne e ossos mas é uma casca vazia da qual meu espírito voou por um breve período se pudesse ver além da janela de seu palácio enxergaria a futilidade que é resistir o deserto é um jardim de rosas sob a luz da lua onde floresce o fogo de cem mil guerreiros como uma avalanche que avança ampliando sua massa e ímpeto varrerei as terras dos meus antigos inimigos os crânios de seus reis serão usados como taças suas mulheres e crianças serão escravas dos escravos dos meus escravos após todos esses longos anos adormecido estou mais forte mas você será minha rainha princesa hei de ensiná-la a arte antiga do prazer nós diante da torrente de obscenidades cósmicas proferida por aquela forma sombria e as melas se aninhou e contorceu como se o açoite ainda golpeasse sua pele nua lembre-se sussurrou o horror não demorará até que eu venha reclamar o que é meu e as melas pressionou o rosto contra o piso e apertou as orelhas rosadas com os dedos delicados mas mesmo assim pareceu ouvir um ruído singular como o bater das asas de um morcego então erguendo o olhar de forma destemida viu apenas a luz da lua que entrava pela janela formando um feixe semelhante a uma espada de prata no local onde o fantasma espreitara trêmula pôs-se de pé e cambaleou até o divã de cetim onde deixou-se cair e chorou histericamente as garotas dormiam exceto por uma que despertou bocejou e espreguiçou o corpo delgado piscando algumas vezes no mesmo instante viu Yasmela e ajoelhou-se ao seu lado envolvendo a cintura magra de sua senhora com os braços foi foi seus olhos pretos estavam arregalados de pavor Yasmela agarrou num reflexo convulsivo ó vá teza ele veio de novo eu o vi escutei o falar disse-me o seu nome Naton é Naton não é um pesadelo ele se avolumou diante de mim enquanto as garotas dormiam como se estivessem drogadas o que devo fazer vá teza girou um bracelete dourado em seu braço meditando princesa ela disse está claro que nenhum poder mortal é capaz de lidar com ele e o talismã que os sacerdotes de char lideram é inútil portanto procure o oráculo esquecido de mitra a despeito de todo pavor que acabará de sofrer e as deus os deus do pot an despeito cotianos haviam abandonado sua adoração a mitra já há tempos esquecendo-se dos atributos do deus universal dos iborianos Yasmela tinha uma vaga ideia de que, sendo tão antiga, aquela deveria ser uma deidade terrível. Ixar também era temida, assim como todos os deuses de Cote. A cultura e a religião cotiana tinham sofrido uma sutil combinação das crenças shimitas estigias. Os modos simples dos iborianos se modificaram em grande medida pelos hábitos sensuais, luxuriosos e, apesar disso, despóticos, do leste. — Nitra vai me ajudar? Yasmela segurou firme o punho de Vateeza. — Nós temos adorado Ixar há tanto tempo. — Certamente. Vateeza era filha de um sacerdote de Ofir que levará consigo suas tradições ao fugir de inimigos políticos para a choraja. — Busque o santuário. — Eu vou com você. — Eu irei. — Yasmela se levantou, mas objetou quando Vateeza fez menção de vesti-la. — Não é apropriado que eu vá ao santuário vestindo seda. — Irei nua, de joelhos, como convém a uma suplicante. — Do contrário, Nitra pensará que careço de humildade. — Besteira. Vateeza tinha pouco respeito por comportamentos cultistas que via como falsos. Mitra prefere que as pessoas estejam de pé à sua frente, não rastejando feito vermes com a barriga no chão ou derramando sangue de animais em seus altares. Assim convencida, Yasmela permitiu que a garota lhe pusesse um vestido leve de seda, sem mangas, sobre o qual vestiu uma túnica também de seda, arrematada na cintura por um laço de veludo. Calçou chinelos de cetim, e alguns poucos toques dos dedos hábeis de Vateeza arrumaram-lhe a cabeleira ondulada. A seguir, a princesa seguiu a garota, que puxou para o lado uma pesada tapeçaria trabalhada com fios de ouro e abriu o trinco dourado ocultado por ela. A passagem levava a um corredor estreito e sinuoso, o qual as duas cruzaram rapidamente, atravessando mais uma porta que desembocou num amplo saguão. Lá havia um guarda trajado com capacete e colete dourados, segurando um enorme machado de batalha. Um mero movimento de Yasmela conteve a sua exclamação de surpresa, após saudá-la, ele retomou a guarda ao lado da porta, imóvel como uma estátua de bronze. As garotas atravessaram o saguão, que parecia imenso e sinistro à luz dos fogaréus nas altas paredes, e desceram por uma escadaria que fez Yasmela estremecer diante dos borrões das sombras que apareciam nas curvas das paredes. Três lances abaixo, elas pararam frente a um estreito corredor, cujo teto côncavo era encrustado de joias, o chão feito de blocos de cristal e as paredes decoradas com frisos de ouro. Atravessaram aquela vereda reluzente de mãos dadas, até chegarem a uma grande porta dourada. Vateesa abriu, revelando um santuário há muito esquecido, se não por uns poucos fiéis e visitantes reais que vinham à corte de Choraja, principal motivo pelo qual o templo era mantido. Yasmela nunca havia entrado lá, embora tivesse nascido no palácio. Simples e sem adornos em comparação com os altares suntuosos de Ixar, havia não obstante a dignidade e a beleza típicas do culto à Mitra. O teto era alto, mas não na forma de domo, feito de mármore branco simples, assim como o chão e as paredes, que traziam um friso de ouro ao longo de toda a sua extensão. Atrás de um altar feito de puro jade verde, livre das máculas do sacrifício, havia um pedestal onde se sentava a manifestação material da deidade. Yasmela admirou-se com a largura dos ombros magníficos, as feições firmes, os olhos grandes, a barba patriarcal, os cachos grossos dos cabelos, presos por uma simples tira em volta das têmporas. Aquilo, embora ela não soubesse, era a arte em sua forma mais elevada, a expressão livre de uma raça detentora de alto padrão estético, sem a obstrução do simbolismo convencional. A princesa caiu de joelhos e se prostrou, a despeito das advertências de Vateias aqui, ao seu lado, acabou pelo bem das circunstâncias seguindo o exemplo, afinal, ela não passava de uma garota e ambas estavam dentro do espantoso santuário de Mitra. Mesmo assim, não pôde conter um sussurro no ouvido de Yasmela. Este é só o símbolo do Deus. Ninguém sabe como Mitra se parece. Esta é uma representação humana idealizada, tão perfeita quanto a mente humana foi capaz de conceber. Ele não vive nesta pedra fria, como seus sacerdotes dizem que Char vive. Ele está em todos os lugares. Acima de nós, ao nosso redor e, por vezes, sonha nos pontos mais altos em meio às estrelas. Mas, aqui, seu ser pode ser focado. Portanto, chame-o. O que devo dizer? Yasmela sussurrou, gaguejando de medo. Antes que possa falar, Mitra já sabe o que se passa na sua mente, Vateias a divertiu. Então, ambas as garotas se assustaram quando uma voz soou no ar acima delas. Os tons graves, calmos e harmoniosos não emanavam mais da imagem do que de qualquer outro ponto na câmara. E Yasmela tornou-o estremecer ante uma voz sem corpo que lhe falava, mas a causa, desta vez, não era horror ou repulsa. Nada diga, minha filha, pois conheço a sua necessidade. A voz soou como profundas ondas musicais numa batida ritmada ao longo de uma praia dourada. Só há uma maneira de salvar o seu reino e, ao fazer isso, salvará também todo o mundo das presas da serpente que rastejou para fora da escuridão das eras. Caminhe sozinha pelas ruas e deposite o destino de seu reino nas mãos do primeiro homem que encontrar. Os tons desapareceram sem deixar eco e as garotas se entreolharam. Então, ficaram de pé e partiram, sem se falarem até que estivessem de volta ao quarto de Yasmela. A princesa olhou para fora, pela janela com grades douradas. A lua tinha se posto. À meia-noite há muito ficará para trás. O som das folhas tinha morrido nos jardins e terraços da cidade. Choraja repousava sob as estrelas, que pareciam se refletir nos fogaréus que bruxuliavam nos jardins, ao longo das ruas e nos telhados planos das casas onde a população dormia. — O que vai fazer? Vateeza perguntou, trêmula. — Pegue o meu manto, disse Yasmela, com os dentes crispados. — Mas, sozinha nas ruas, a esta hora! Vateeza advertiu. — Nitra falou, a princesa respondeu. — Pode ter sido a voz de um deus ou truques de um sacerdote. — Não importa. — Eu obedecerei. Envolvendo seu corpo delgado com um volumoso manto de seda e vestindo um capuz de veludo do qual pendia um véu transparente, ela cruzou velozmente os corredores e chegou até uma porta de bronze, pela qual passou deixando uma dúzia de lanceiros com os olhos arregalados. Aquela ala do palácio levava diretamente à rua, todas as outras eram cercadas por amplos jardins, circundados por um muro alto. Ela ganhou as ruas, iluminadas por fogaréus postados em intervalos regulares. E Asmela hesitou, então, antes que sua resolução vacilasse, fechou a porta atrás de si. Um leve tremor a acometeu ao olhar de ponta a ponta a rua silenciosa e vazia. Aquela filha de aristocrata jamais havia se aventurado sozinha para fora do seu palácio ancestral. Então, tomando coragem, começou a subir rapidamente a rua. Seus chinelos de cetim tocavam de leve o pavimento, mas mesmo o suave som que produziam levou o coração da moça à garganta. Ela imaginou seus passos ecoando como trovões por toda a cidade cavernosa, despertando figuras maltrapilhas escondidas em covis dos esgotos. Cada sombra parecia ocultar um assassino à espreita, cada porta, os furtivos cães das trevas. Então, ela teve um violento sobressalto. Uma figura apareceu diante de si na rua Lúgubre. Com o coração acelerado, escondeu-se rapidamente nas sombras que, agora, pareciam um refúgio seguro. O homem que se aproximava não vinha furtivo como um gatuno nem tímido como um viajante temeroso. Caminhava como alguém que não tem desejo ou necessidade de ser suave. Havia uma arrogância inconsciente nas suas passadas, que reverberavam no pavimento. Ele passou ao lado de um fogaréu, e ela pôde vê-lo com distinção, um homem alto, trajando a típica cota de malha dos mercenários. Ela tomou coragem e saiu das sombras, segurando o manto firme ao seu redor. Parado aí! A espada da figura saiu até a metade da bainha. Ele deteve o movimento ao notar que era apenas uma mulher que tinha diante de si, mas seu olhar apurado passou por cima da cabeça dela, examinando as sombras em busca de possíveis comparsas. Ele pôs-se a encará-la com a mão sobre o cabo da espada projetada para baixo sob o manto escarlate que esvoaçava levemente, preso aos seus ombros protegidos pela cota de malha. A luz do fogaréu reluzia fastidiosa no aço azul polido de seu elmo. Um fogo mais ameaçador ardia no azul de seus olhos. Ela percebeu imediatamente que ele não era de cote. Quando ele falou, a princesa soube que não era igoriano. O homem estava trajado como um capitão dos mercenários e, naquele destacamento, havia homens de muitas terras, estrangeiros bárbaros e civilizados. Aquele guerreiro trazia uma qualidade lupina que o marcava como bárbaro. Olhos de nenhum homem civilizado, por mais criminoso ou brutal que fosse, brilhavam com tamanho fulgor. Seu hálito tinha cheiro de vinho, mas ele não cambaleava ou gaguejava. Você foi jogada para fora de casa? Ele perguntou num cotiano rude, estendendo o braço na direção dela. Seus dedos envolveram levemente a cintura redonda, mas, apesar da tentativa de serem delicados, ela sentia como se pudessem partir seus ossos sem o menor esforço. Estou vindo da última taverna aberta. Que chara maldiçoe esses reformistas de fígado branco que fecharam os locais para beber. Deixem os homens dormirem em vez de beberem, eles dizem. Sim, para que possam lutar e trabalhar melhor para os seus mestres. Eu digo que são eunucos efeminados. Quando servi com os mercenários da corintia, bebíamos e saíamos com meretrizes a noite inteira, e lutávamos o dia inteiro, o sangue vertendo das nossas lâminas. Mas e você, garota? Tire essa maldita máscara! Com uma torção do corpo, Yasmela livrou-se da pegada dele, tentando não transparecer a repulsa que ele lhe causava. Sabia do perigo que corria, sozinha com um bárbaro bêbado. Se revelasse a sua identidade, ele poderia rir dela ou ir embora. Não tinha garantia de que ele não cortaria sua garganta. Homens bárbaros faziam coisas estranhas e inexplicáveis. Ela enfrentou o medo que tentava crescer. Não aqui, ela riu. Venha comigo! Aonde? O álcool podia ter lhe subido a cabeça, mas ele continuava desperto como um lobo. Está me levando para algum covil de ladrões? Não! Eu juro que não! Ela teve dificuldade em evitar a mão que buscava tirar seu véu. Para o diabo com você, ele gruniu, desgostoso. É que nem as mulheres ircanianas, com esse maldito véu. Venha cá! Deixe-me ver seu corpo! Antes que a princesa pudesse evitar, ele arrancou o manto, e ela pôde escutá-lo suspirando. O bárbaro ficou estático segurando o tecido, encarando-a como se a visão de seus trajes suntuosos lhe tivessem devolvido à sobriedade. Ela viu o ar de desconfiança em seus olhos. Quem é você? O homem murmurou. Não é nenhuma menina de rua, a não ser que o seu amante tenha roubado essas roupas do arém do rei. Não faz diferença. Ela ousou tocar o braço maciço coberto pela malha com sua mão alva. Vamos sair da rua. Ele hesitou, mas, a seguir, deu de ombros. Ela imaginou que ele talvez a visse como alguma moça nobre que, cansada de amantes educados, buscava entretenimento. Ele permitiu que ela tornasse a vestir o manto e a seguiu. Ela o vigiava com o canto do olho enquanto seguiam juntos pela rua. A cota de malha não bastava para ocultar a poderosa silhueta de tigre. Tudo naquele homem tinha uma qualidade felina, elemental e selvagem. Ele era estranho a ela como uma selva, tão diferente dos cortesãos afáveis com que estava habituada. Ela o temia, disse a si própria que desprezava aquela força bruta crua e o barbarismo indômito. Contudo, alguma coisa esbaforida e perigosa dentro de si movia-se ao encontro dele. Aquele acorde oculto e primitivo que espreita na alma de toda mulher havia sido tocado. Ela sentirá a mão bruta em seu braço e, em seu âmago, algo estremecia ao lembrar-se do contato. Muitos homens já haviam se ajoelhado diante de Asmela, mas ali estava um que ela sentia jamais ter se ajoelhado para ninguém. A sensação que tinha era de estar conduzindo um felino sem sua coleira, estava assustada, mas também fascinada pelo medo. A garota parou diante da porta do palácio e recostou-se levemente a ela. Ao observar furtivamente seu companheiro, não viu sinal de desconfiança em seus olhos. — O palácio, é? O bárbaro resmungou. — Então você é uma dama de companhia? Com um estranho tipo de ciúme, e Asmela se perguntou se alguma das suas damas de companhia já levará aquele guerreiro para seu palácio. Os guardas não objetaram quando ela o conduziu por entre eles, mas o estranho os encarou com o mesmo olhar feroz que um cão lança a uma matilha estranha. Ela o conduziu através de uma soleira demarcada por uma cortina até o interior de uma câmara, onde ele, estático, se pôs a observar ingenuamente as tapeçarias. Ao ver uma jarra de cristal com vinho sobre uma mesa de ébano, apanhou-a e bebeu, suspirando e estalando os lábios em satisfação. Vateeza surgiu de uma anticâmara, correndo ofegrante. — Oh, minha princesa! — Princesa! — A jarra de vinho se espatifou no chão. Com um movimento rápido demais para ser acompanhado pelos olhos, o mercenário arrancou o véu de Asmela e, a seguir, recuou praguejando, a espada em punho reluzindo. Seus olhos queimavam como os de uma fera coada. O ar carregou-se de tensão, com uma calmaria que precede uma tempestade. Vateeza caiu de joelhos, apavorada e incapaz de falar, mas Asmela encarou o furioso bárbaro sem hesitar. Ela percebeu que sua vida corria risco, ensandecido pela desconfiança e pelo pânico irracional, ele estava pronto para matá-la ante a menor das provocações. Isso não a impediu de sentir certa emoção diante do perigo. — Não tenha medo! — disse. — Eu sou Asmela, mas não há motivo para me temer. — Por que me trouxe aqui? Ele rosnou, os olhos examinando o quarto à sua volta. — Que tipo de armadilha é esta? — Não há nenhum truque, ela respondeu. — Eu o trouxe aqui porque você pode me ajudar. Perguntei aos deuses, a Mitra, e ele me ordenou que ganhasse as ruas e pedisse auxílio ao primeiro homem que encontrasse. Aquilo era algo que ele conseguia compreender. Os bárbaros tinham os seus oráculos. Abaixou a espada, embora não a tivesse embainhado. — Bem, se você é Asmela, precisa mesmo de ajuda, ele grunhou. — Seu reino está uma verdadeira bagunça. — Mas como posso ajudá-la? — Se quiser que eu corte alguma garganta, é claro que... — Sente-se, ela pediu. — Vá, teeza, traga-lhe vinho. Ele obedeceu. Tomando cuidado, ela notou, de sentar-se com as costas voltadas para uma parede sólida, de onde tinha visão total do quarto. Deitou a espada sobre os joelhos protegidos pela cota de malha. A princesa observou, fascinada. O brilho azulado parecia refletir histórias de sangue derramado e saques. Ela duvidou da própria capacidade de erguer a arma, mas sabia que o mercenário a manejava usando só uma mão com a mesma leveza que ela o faria com um chicote de equitação. Reparou na largura e na força das mãos dele. Não eram as patas mal desenvolvidas de um troglodita. Com um sobressalto de culpa, pegou-se imaginando aqueles dedos fortes em seus cabelos pretos. Ele pareceu se tranquilizar quando ela se sentou num divã de cetim, do lado oposto. Removeu o elmo e deixou-o sobre a mesa, retirando a seguir o barrete e permitindo que os cachos caíssem sobre os ombros largos. Agora ela enxergava melhor o quanto suas feições diferiam das raças iborianas. Em seu rosto escuro e coberto por cicatrizes, havia uma insinuação de mau humor e, ainda que não fossem marcadas por depravação ou maldade, suas feições sugeriam algo sinistro, realçado pelos ardentes olhos azuis. A testa larga era coroada por uma cabeleira de corte quadrado, cujos cachos revoltosos eram negros como as asas de um corvo. Quem é você? Ela perguntou, abruptamente. Conan. Capitão dos lanceiros mercenários, ele respondeu, esvaziando o cálice de vinho num gole e estendendo-o para pedir mais. Eu nasci na Ciméria. O nome significava pouco para ela. Sabia vagamente se tratar de um país montanhoso, selvagem e lúgubre, que ficava no extremo norte, além das bases mais avançadas das nações iborianas, e era povoado por uma raça feroz e taciturna. Ela nunca tinha encontrado um deles. Descansando o queixo sobre as mãos, encarou-o com seus profundos olhos azuis, que já haviam escravizado o coração de muitos. Conan, da Ciméria. Disse que eu precisava de ajuda. Por quê? Bem, ele respondeu. Qualquer homem pode ver isso. O rei, seu irmão, está numa prisão em Ofir. Cote trama para escravizá-los. Há um feiticeiro causando destruição e um fogo infernal em Shen. E o pior, seus soldados desertam dia após dia. Ela não respondeu nenhuma vez. Era uma experiência nova ver um homem se dirigindo a ela de modo tão direto, sem que as palavras fossem almofadadas em frases afáveis. Por que meus soldados desertam, Conan? Alguns estão sendo contratados por Cote, ele explicou, puxando com prazer a jarra de vinho. Muitos acham que Choraja, como Estado independente, está condenada. E outros estão assustados por causa das histórias sobre aquele cão, Naton. Os mercenários continuarão ao meu lado? Ela quis saber, ansiosa. Enquanto nos pagar bem, ele respondeu com sinceridade. Suas políticas não nos interessam. Você pode confiar em Almaric, nosso general, mas o resto de nós é gente comum que adora apilhar. Se pagar o resgate que Ofir pede, os homens dizem que não terá dinheiro para nos pagar. Nesse caso, poderemos nos juntar ao rei de Cote, embora eu não goste nem um pouco daquele miserável maldito. Ou podemos saquear esta cidade. Numa guerra civil, os saques sempre são abundantes. Por que vocês não vão até Naton? Ela inquiriu. Como ele nos pagaria? Com ídolos barrigudos de latão pilhados das cidades chemitas? Enquanto estiver lutando contra Naton, pode confiar em nós. Seus companheiros o seguiriam? O que quer dizer? Quero dizer que vou torná-lo comandante dos exércitos de Choraja. Ela respondeu de forma deliberada. Ele congelou com a taça nos lábios, que se curvaram num amplo sorriso. Seus olhos arderam com um novo brilho. Comandante? Crom. Mas o que dirão seus nobres perfumados? Eles vão me obedecer. Ela bateu palmas para convocar um escravo, que entrou curvando-se de forma exagerada. Peça que o conde Tespides me encontre imediatamente. E também o chanceler Taurus, Lorde Amauric e o Aga Xupras. Eu deposito a minha confiança em Mitra, ela disse, voltando-se para Conan, que agora devorava comida posta diante de si por uma trêmula vateeza. Você já viu muitas guerras? Eu nasci num campo de batalha, ele respondeu, arrancando um naco de carne de uma coxa enorme. O primeiro som que meus ouvidos escutaram foi o clamor das espadas e o grito dos moribundos. Lutei em feudos de sangue, guerras tribais e campanhas imperiais. Mas é capaz de liderar os homens em uma frente de batalha? Bem, posso tentar, ele respondeu, imperturbável. Isso não é nada além de uma luta de espadas em escala maior. Você se prepara, estoca e corta. Então, ou cai a cabeça dele, ou cai a sua. O escravo tornou a entrar e anunciou a chegada dos homens que ela convocara. E Asmela foi até a câmara externa, fechando as cortinas de veludo atrás de si. Os nobres se ajoelharam, evidentemente surpresos por terem sido convocados àquela hora da noite. Eu os chamei aqui para comunicar a minha decisão, e Asmela disse. O reino corre perigo. Bastante perigo. Minha princesa, quem falava era o conde Tespides, um homem alto de cabelos pretos encaracolados e perfumados. Uma de suas mãos acariciou o bigode pontudo, e a outra segurava um chapéu de veludo com uma pena escarlate presa por uma fivela dourada. Seus sapatos pontiagudos eram de cetim, e a túnica de veludo, bordada em ouro. Tinha trejeitos ligeiramente efeminados, mas a musculatura coberta pela seda era dura como aço. Seria bom oferecer ao Fir mais ouro em troca da libertação do seu irmão. Discordo completamente. Entrometeu-se Taurus, o chanceler, um homem mais velho, que trajava um manto de arminho franjado e cujas feições traziam as marcas de seus longos anos de serviço. Nós já propusemos um valor que trará pobreza ao nosso reino se for pago. Oferecer mais excitará a cupidez de Ofir. Minha princesa, repito o que já disse, Ofir não se moverá, enquanto não decidirmos ir de encontro à ordem invasora. Se perdermos, ele dará o rei Cossus para Cote. Se ganharmos, sem dúvida devolverá sua majestade para nós mediante o pagamento do resgate. E, enquanto isso, disse a Maurique, os soldados desertam diariamente e os mercenários se inquietam ao perguntarem-se por que protelamos em agir. Ele era Nemédio, um homem grande, de cabeleira amarelada semelhante a uma juba de leão. Precisamos agir rapidamente. Amanhã marcharemos para o sul, ela respondeu. E ali está o homem que os liderará. Abrindo as cortinas, ela apontou dramaticamente para o cimério. Talvez não tenha sido o momento mais fortuito para revelá-lo. Kona estava esparramado na cadeira, com os pés apoiados sobre a mesa de ébano, ocupado em devorar um naco de carne que segurava com ambas as mãos. Lançou um olhar casual para os nobres espantados, sorriu levemente para Maurique e continuou mastigando sem disfarçar o prazer. — Que Mitra nos proteja! A Maurique explodiu. — É Conan, do Norte, o mais turbulento dos meus vilões. Eu já o teria enforcado há muito tempo, se não fosse o melhor espadachim a vestir uma cota de malha. — Sua Alteza gosta de brincadeiras, Tespides falou, seu rosto aristocrata enregelando. — Este homem é um selvagem, um sujeito sem cultura ou berço. É um insulto pedir que cavaleiros sirvam sob seu comando. — Eu. — Conde Tespides, e Asmelo interrompeu. — Você está com minha cuva sob seu cinturão. — Por favor, entregue-a para mim e depois parta. — Partir? Ele bradou, surpreso. — Para onde? — Para Cote ou para o Hades? — Respondeu a princesa. — Se não vai me servir como desejo, não me servirá de modo algum. — Está me julgando mal, princesa, ele respondeu, curvando-se, profundamente magoado. — Eu não a abandonaria. — Pelo seu bem, colocarei minha espada à disposição deste selvagem. — E quanto a você, Lorde Amaurique? Amaurique preguejou baixinho e então sorriu. — Sendo um verdadeiro soldado da fortuna, nenhuma mudança em sua sorte, por mais ultrajante que fosse, o surpreendia muito. — Servirei sob o comando dele. — Uma vida curta e feliz, é o que digo. E, com Conan, o cortador de pescoços, no comando, é provável que ela seja ainda mais curta e feliz. — Mitra! — Se o cão já comandou mais do que uma companhia de degoladores antes, juro que o devoro com armadura e tudo. — E você, meu haga? Ela virou-se para as chupras. Ele deu de ombros, resignado. Vinha do povo que se desenvolvera ao longo das fronteiras ao sul de Cote, era alto e magro, com um rosto mais delgado do que os seus parentes de puro sangue do deserto. — Que charrougue por nós, princesa! O fatalismo dos seus ancestrais falava por ele. — Esperem aqui! Ela ordenou-e. Enquanto Tespide se exasperava e roía seu chapéu de veludo, Taurus resmungava cansado e Amaurica andava de lá para cá, puxando a barba amarela e sorrindo como um leão faminto. E Asmela desapareceu mais uma vez pelas cortinas e bateu palmas para chamar seus escravos. Ao seu comando, eles trouxeram vestes para substituir a cota de malha de cona, gorjal, couraça peitoral, ombreiras, caneleiras, botas, perneiras e elmo. Quando a princesa abriu as cortinas novamente, um cona trajando aço reluzente apareceu diante dos espectadores. Vestindo a armadura completa, com o visor erguido e o rosto severo sombreado por plumas negras que oscilavam do alto do capacete, havia algo de impressionante nele que até mesmo Tespide despercebeu, ainda que contrariado. Por Mitra! Amauric disse lentamente. Jamais esperei vê-lo vestindo uma armadura completa, mas você faz jus a ela. Por meus ossos, Conan, já vi reestragendo a armadura com menos realeza do que você. Conan ficou calado. Uma vaga sombra cruzou a sua mente, como uma profecia. Nos anos que viriam, ele se lembraria das palavras de Amauric quando aquele sonho se tornasse realidade. Capítulo 3 Ao amanhecer, as ruas de choragem estavam tomadas por uma multidão que assistia as tropas cavalgarem pelo Portão Sul. Enfim, o exército estava em movimento. Os cavaleiros brilhavam com suas placas peitorais ricamente forjadas e as plumas coloridas oscilando do alto dos elmos lustrosos. Seus corcéis, enfeitados com seda, couro laqueado e fivelas douradas, davam voltas concêntricas e se curvavam quando os montadores os punham em marcha. A luz da manhã reluzia nas pontas das lanças erguidas como uma floresta acima da força militar, com seus penachos soprados pela brisa. Cada cavaleiro usava o símbolo de uma dama, uma luva, um lenço ou uma rosa, preso ao elmo ou ao cinturão da espada. Era a cavalaria de choraja, quinhentos homens fortes liderados pelo conde Tespides que, de acordo com as fofocas, aspirava pedir a mão da própria Esmela. Eles vinham seguidos por uma cavalaria leve montando cavalos esguios. Seus cavaleiros costumavam ser montanheses, magros e com as feições de um falcão, vestiam um capacete pontudo na cabeça e uma cota de malha que brilhava por baixo dos caftãs esvoaçantes. Sua principal arma era o temível arco chemita, capaz de disparar flechas a uma distância de quinhentos passos. Eram em cinco mil, e chupras vinha à frente, o rosto magro e taciturno sob um elmo espiralado. Logo atrás marchavam os lanceiros de choraja, sempre poucos comparativamente falando em qualquer estado iboriano, onde os homens viam a cavalaria como o único ramo honorável de serviço. Como os cavaleiros, eles carregavam o antigo sangue de cote nas veias. Quinhentos filhos de famílias arruinadas, homens alquebrados, jovens sem um centavo que não podiam arcar com o custo de cavalos e armaduras. Os mercenários vinham na retaguarda, mil homens a cavalo e dois mil lanceiros. Os cavalos altos da cavalaria pareciam brutos e selvagens, assim como seus montadores. Não davam voltinhas ou se curvavam. Havia um aspecto sinistramente sério naqueles assassinos profissionais, veteranos de campanhas sanguinárias. Vestidos da cabeça aos pés em cotas de malha, usavam capacetes sem visores acoplados sobre barretes. Os escudos eram adornados e as longas lanças não tinham estandartes. Traziam arcos, machados de guerra ou massas de aço penduradas nas celas, e cada homem portava uma espada na cintura. Os lanceiros eram armados de forma similar, embora portassem lanças menores em relação às da cavalaria. Eram homens de muitos povos e muitos crimes. Havia hiperboreanos altos, magros, de ossos largos, fala lente natureza agressiva, bunderlandeses de cabelos castanhos, vindos das colinas a noroeste, renegados arrogantes coríntios, zíngaros de compleição escura, com bigodes pretos e temperamentos abrasivos, aquilonianos do distante oeste. Mas todos eram iborianos, com exceção dos zíngaros. Atrás de todos vinha um camelo ricamente adornado, puxado por um cavaleiro em um grande corcel de guerra e cercado por um conjunto de guerreiros escolhidos a dedo das tropas da casa. Protegida pelo docel de seda em volta do assento, uma figura magra, vestindo trajes também de seda, vinha montada no animal e, ao vê-la, a população, sempre respeitosa ante a realeza, tirava seus chapéus e ovacionava em alegria. Conan, o cimério, agitado em sua armadura, encarava o camelo adornado com desaprovação e falava com a Maurique, que cavalgava ao seu lado, resplandecente em uma cota de malha tecida com ouro, peitoral dourado e capacete com uma crina de cavalo esvoaçante. A princesa quis vir conosco. Ela é ágil, mas delicada demais para este trabalho. De qualquer modo, vai ter de tirar essas roupas. A Maurique torceu o bigode amarelo para esconder um sorriso. Evidentemente, Conan supunha que Asmela apanharia uma espada e tomaria parte na luta de fato, como era de costume entre as mulheres bárbaras. Mulheres igorianas não lutam como as da Ciméria, Conan, ele respondeu. E Asmela cavalgará conosco para assistir à batalha. Mas, cá entre nós, remexeu-se na cela e abaixou o tom de voz. Penso que a princesa não ousou ficar para trás. Ela está com medo de algo. Uma revolta? Quem sabe seja melhor enforcarmos alguns cidadãos antes que ela comece. Não. Uma das damas de companhia dela falou, balbuciou sobre algo que surgiu no palácio durante a noite e deixou Asmela apavorada além da razão. É alguma bruxaria de Natom, creio. Conan, nós lutamos contra algo além de carne e sangue. Bem, o Cimério gruniu. É melhor ir de encontro a um inimigo do que esperar por ele. Ele olhou para a longa fileira de carroças e camponeses que seguia, segurou as rédeas e, por força do hábito, pronunciou o lema dos mercenários em marcha. O inferno ou o saque, companheiros. Marchem! Atrás do longo comboio, os pesados portões da Choraja se fecharam. Cabeças afoitas se alinhavam nas ameias. Os cidadãos sabiam que estavam assistindo a vida ou morte passar à sua frente. Se o exército fosse vencido, o futuro de Choraja seria escrito em sangue. Misericórdia era uma qualidade desconhecida para as hordas invasoras, vindas do selvagem sul. As fileiras marcharam ao longo do dia, cruzando prados de gramíneas entrecortados por pequenos rios, enquanto, aos poucos, o terreno começava a ficar mais íngreme. Adiante jazia uma cadeia de colinas baixas, formando uma faixa ininterrupta de leite a oeste. Eles acamparam naquela noite nas encostas ao norte das colinas, e homens de nariz curvo e olhares impetuosos das tribos das montanhas vieram-se a chegar perto das fogueiras, repetindo notícias advindas do misterioso deserto. O nome de Naton rastejava por suas narrativas como uma serpente. Amando dele, os demônios do ar trouxeram trovões, vento e neblina, e as criaturas do submundo sacudiram a terra com seus terríveis rugidos. Ele trouxe fogo do céu e consumiu os portões de cidades muradas, queimando homens até só restarem os ossos calcinados. Seus guerreiros cobriam o deserto em grande número, e ele tinha cinco mil tropas tigias em bigas de guerra sob o comando do príncipe Kutamo. Conan ouviu tudo imperturbável. A guerra era seu ofício. Desde seu nascimento, a vida havia sido uma contínua batalha, ou uma série delas, e a morte, uma companheira constante. Ela espreitava ao seu lado, pairava aos seus ombros junto às mesas de jogatina, seus dedos ossudos tamborilavam nos copos de vinho. Avolumava-se acima dele, uma sombra monstruosa e encapuzada, sempre que ele se deitava para dormir. Mas ele se importava com sua presença tanto quanto um rei se importa com seu copeiro. Algum dia, ela fecharia seu punho cerrado sobre ele, e isso era tudo. Bastava que ele vivesse no presente. Contudo, outros não sentiam tanta indiferença ao medo. Quando Conan voltava da fileira de sentinelas, parou ao ver que uma figura encapuzada surgia à sua frente, com a mão estendida. Princesa! Você deveria estar na sua tenda. Não consegui dormir, seus olhos escuros pareciam assombrados na penumbra. Tenho medo, Conan! Teme algum dos homens em suas tropas? A mão do bárbaro segurou o cabo da espada. Nenhum homem, ela gaguejou. Conan, existe alguma coisa que você tema? Ele pensou a respeito, coçando o queixo. Sim, admitiu, afinal, a maldição dos deuses. Ela deu de ombros. Eu sou a maldiçoada. Um demônio do abismo pôs a sua marca em mim. Uma noite após a outra ele me espreita nas sombras, sussurrando terríveis segredos. Ele me arrastará para ser a sua rainha no inferno. Eu não ouso dormir. Ele virá até mim em meu pavilhão, assim como veio no palácio. Conan, você é forte. Mantenha-me ao seu lado. Eu tenho medo. Ela não era mais uma princesa, mas uma garota aterrorizada. Seu orgulho tinha se esvaído, deixando-a despida de vergonha. Fora naquele medo frenético até ele, que parecia o mais forte. O mesmo poder implacável que a repelira, agora a atraía. Em resposta, ele tirou seu manto escarlate e a envolveu com aspereza, como se ternura de qualquer espécie lhe fosse impossível. Sua mão de ferro descansou por um instante naquele ombro delgado, e ela voltou a estremecer, mas não de medo. Tal qual um choque, um surto de vitalidade animal avarreu ante o toque dele, como se parte de sua enorme força tivesse vertido para ela. Deite-se aqui, ele indicou um espaço vago próximo ao fogo tremeluzente. Não viu qualquer incongruência numa princesa deitar-se no chão ao lado de uma fogueira, envolvida no manto de um guerreiro. Ela obedeceu sem questionar. Ele sentou-se numa pedra ao lado da moça, com a espada descansando sobre os joelhos. Com a luz do fogo refletindo no aço azulado de sua armadura, ele parecia uma imagem inteiramente de aço, um poder dinâmico que, por hora, repousava, não descansando, mas imóvel, aguardando um sinal para entrar em ação. A luz das chamas dançava em suas feições, fazendo-as parecer esculpidas numa substância rígida como ferro, porém sombria. Seu rosto estava imóvel, mas os olhos ardiam com vida feroz. Ele não era um selvagem qualquer, era parte da natureza, uno com os elementos indomáveis da vida. Em suas veias, corria o sangue de uma matilha de lobos. Em sua mente espreitavam as profundezas nuviosas da noite nortenha, seu coração pulsava com o lume de uma floresta em chamas. Assim, meio reflexiva, meio sonhadora, e a esmela caiu no sono, envolvida por um senso delicioso de segurança. De algum modo sabia que nenhuma figura de olhos reluzente se curvaria sobre ela na escuridão com aquela silhueta austera montando guarda ao seu lado. Contudo, mais uma vez ela despertou estremecendo num medo cósmico, embora não devido alguma visão que tivera. Foi um murmúrio grave de vozes que a acordara. Ao abrir os olhos, viu que a fogueira estava minguando. Uma insinuação da alvorada pairava no ar. Conseguiu ver que, quando ainda se sentava sobre a pedra, sua longa lâmina azulada reluzia. Abaixado ao lado dele havia outra figura, sobre a qual o fogo lançava um brilho tênue. Yasmela distinguiu, ainda sonolenta, um nariz curvo e um par de olhos brilhando sob um turbante branco. O homem falava rápido em um dialeto chimita que ela teve dificuldade em compreender. Que bel seque meu braço! Eu digo a verdade. Por derqueto, Conan, sou um príncipe das mentiras, mas não minto para um velho companheiro. Juro pelos dias em que éramos ladrões na terra de Zamora, antes de você vestir cotas de malha. Eu vi Naton. Ajoelhei-me diante dele ao lado de outros, quando ele fez encantamentos para Sete. Mas não enfiei meu nariz na areia como os demais. Sou um ladrão de Chumir, e minha visão é mais aguçada que a de uma doninha. Premi os olhos e vi o véu dele sendo soprado pelo vento. Eles voaçou para o lado e vi, eu vi, que Bel me ajude, Conan, eu juro que vi. Meu sangue congelou nas veias e meus pelos se eriçaram. O que vi queimou a minha alma como ferro incandescente. Não consegui descansar até ter certeza. Viajei até as ruínas de Cuchemes. A porta de mármore estava aberta, diante dela, havia uma grande serpente transfixada por uma espada. Dentro do domo havia o corpo de um homem, tão enrugado e distorcido que, a princípio, mal reconheci, era Chevatas, o Zamoriano, o único ladrão no mundo que reconheço como meu superior. O tesouro estava intocado, empilhado em montes reluzentes ao lado do cadáver. Isso era tudo. Não havia ossos. Conan começou a dizer. Não havia nada. O Shemit interrompeu em tempestivo. Nada. apenas um cadáver. O silêncio reinou por um instante e Asmela estremeceu num horror indefinível. De onde veio Natom? Sussurrou de forma vibrante o Shemitah. Do deserto, numa noite em que o mundo era cego e selvagem, com nuvens escuras conduzidas num voo frenético ao longo das estrelas estremecendo, e o uivo do vento se misturou aos gritos dos espíritos. Vampiros vagavam naquela noite, bruxas cavalgavam nuas o vendaval, e lobisomens vivavam nas planícies selvagens. Ele veio num camelo preto, cavalgando como o vento, e um fogo profano o cercava, os rastros do camelo brilhavam no escuro. Quando Natom desmontou diante do altar de sete, no oásis de a faca, a fera desapareceu na noite. E conversei com homens das tribos que juraram que ela abriu suas asas gigantescas e sumiu nas nuvens, deixando uma trilha de fogo para trás. Nenhum homem tornou a ver o camelo desde aquela noite, mas uma sombra negra de aspecto humano cambaleia até a tenda de Natom e conversa com ele na densidão das trevas que precedem a alvorada. Vou te dizer uma coisa, Conan. Natom é. Olha, vou mostrar uma imagem do que vi naquele dia em Shushan, quando o vento soprou aquele véu. Yasmeela viu o brilho do ouro na mão do Shemitah quando os homens se inclinaram sobre algo. Ela escutou Conan grunir, súbito, a treva rolou sobre ela. Pela primeira vez em sua vida, a princesa Yasmeela tinha desmaiado. Capítulo 4 O amanhecer era só uma insinuação branca no leste quando o exército retomou sua marcha. Homens das tribos, com cavalos ofegantes por conta da longa trajetória, haviam chegado ao acampamento para relatar que a horda tinha acampado no poço de Altacu. Assim, os soldados seguiram em passo acelerado pelas colinas, deixando para trás as carroças. Yasmeela cavalgou com eles, seus olhos estavam assombrados. O horror inominável vinha assumindo cada vez mais uma forma pavorosa desde que ela reconhecera a moeda na mão do Shemita, na noite anterior, uma daquelas moldadas secretamente pelo degradado culto Zujita, contendo as feições de um homem morto há três mil anos. O percurso atravessava falésias irregulares e penhascos desolados que se avultavam sobre vales estreitos. Aqui, a colavila se empoleiravam, um amontoado de cabanas de pedra rebocadas com ama. Os homens das tribos aproximavam-se para juntarem-se aos seus, de modo que, antes de atravessarem as colinas, o contingente fora ampliado para três mil arqueiros. Eles deixaram as colinas abruptamente, recuperando o fôlego na vasta imensidão que se alargava para o sul daquele lado. As colinas decresciam firmemente, marcando uma distintiva divisão geográfica entre os planaltos cotianos e o deserto ao sul. As colinas eram a coroa dos planaltos, estendendo-se numa muralha quase ininterrupta. Ali, eram nuas e desoladas, habitadas apenas pelo clã Zaemi, cujo dever era proteger a estrada das caravanas. Depois das colinas, o deserto se estendia poeirento e sem vida. Contudo, além daquele horizonte encontravam-se o poço de Altacu e a Horda de Naton. O exército olhou para a passagem de Xamla, pela qual fluía a riqueza do norte e do sul, e pela qual haviam marchado os exércitos de Cote, Choraja, Shen, Turan e Stigia. A íngreme muralha de colinas se interrompia naquele ponto. Promontórios corriam para o deserto, formando vales estéreis, todos cercados nas extremidades ao norte por penhascos acidentados, com exceção de um, que era justamente a passagem. Parecia-se com uma grande mão que surgia a partir das colinas, dois dedos, separados, formavam um vale em forma de leque. Os dedos eram representados por um cume largo de ambos os lados, as laterais externas eram perpendiculares e as internas, encostas íngremes. O vale inclinava-se para o alto conforme se estreitava, desembocando num platô flanqueado por encostas. Ali havia um poço e um aglomerado de torres de pedra ocupado pelos Aemis. Conan parou no local e desceu do cavalo. Ele tinha descartado a armadura peitoral em prol da mais familiar cota de malha. Tespides aproximou-se e perguntou Por que parou? Vamos esperar por eles aqui, Conan respondeu. Seria mais cavaleiresco cavalgar de encontro a eles, ralhou o conde. Eles nos esmagariam pela superioridade numérica, o cimério retorquiu. Além disso, não há água lá fora. Acamparemos neste platô. Meus cavaleiros e eu acamparemos no vale, Tespides disse zangado. Nós somos a vanguarda e não tememos um enxame desfarrapados do deserto. Conan fez um mochocho e o furioso nobre cavalgou para longe. A Maurite parou, enquanto observava a tropa cintilante descer o penhasco rumo ao vale. Idiotas! Logo, seus cantis estarão vazios e terão de cavalgar de volta para o poço para dar de beber aos cavalos. Deixe-os, Conan replicou. É difícil para eles aceitar ordens minhas. Diga aos soldados para relaxarem e descansarem. Marchamos muito e rápido. Deem água aos cavalos e deixem os homens comerem. Não havia necessidade de enviar batedores. O deserto se desdobrava nu até onde a vista alcançava, ainda que ela agora fosse limitada por nuvens baixas que pairavam em massas brancas no horizonte ao sul. A monotonia só era quebrada por um amontoado de ruínas de pedras, alguns quilômetros deserto adentro, supostamente os resquícios de um antigo templo estigiu. Conan desmontou os arqueiros e os distribuiu ao longo do cume, ao lado dos guerreiros das tribos. Posicionou os mercenários e os lanceiros de Choraja sobre o platô, ao lado do poço. Mais atrás, num ângulo em que a estrada da colina desembocava no platô, foi montado o pavilhão de Asmela. Sem inimigos à vista, os guerreiros abriram a guarda. Os capacetes foram retirados, os barretes, jogados por sobre os ombros, e os cintos, desafivelados. Piadas rudes eram contadas enquanto os guerreiros mastigavam carne e enfiavam o focinho em canecas de cerveja. Ao longo da cordilheira, os montanheses também relaxaram, comendo tâmaras e azeitonas. A Maurique caminhou até Conan, que estava sentado sobre um pedregulho sem o seu elmo. Conan, você ouviu o que os homens das tribos estão dizendo sobre Naton? Eles dizem Por Mitra. É loucura demais para repetir. O que você acha? Às vezes, as sementes descansam sobre o chão por séculos sem apodrecer, Conan respondeu. Mas, sem dúvida, Naton é um homem. Não tenho tanta certeza, resmungou a Maurique. De qualquer maneira, você diz para as nossas fileiras tão bem quanto um general experiente teria feito. É certeza que os demônios de Naton não cairão sobre nós sem que estejamos preparados. Por Mitra, que neblina! A princípio, achei que fossem nuvens. Conan respondeu, veja como elas se desenrolam. O que parecia nuvens era uma bruma densa que se deslocava rumo ao norte com um grande oceano estável, ocultando rapidamente o deserto da vista. Ela logo engolfou as ruínas tigias e seguia espalhando-se para a frente. O exército assistia, estupefato. Era algo sem precedentes, não natural e inexplicável. Não adianta enviar batedores, a Maurique disse, com desgosto. Eles não conseguiriam ver coisa alguma. Os mimites dela estão próximos dos flancos externos dos penhascos. Logo, toda a passagem em estas colinas estarão cobertas. Conan, que observava as névoas se desenrolarem com nervosismo crescente, abaixou-se de repente e colou o ouvido na terra. A seguir, deu um pulo frenético e preguejou. Cavalos e carruagens, em milhares deles. O chão vibra conforme passam. Ei, vocês! Sua voz atravessou o vale como um trovão, eletrizando os homens preguiçosos. Peguem as lanças e armaduras, cães. Ocupem seus postos. Ante aquela ordem, os guerreiros correram para suas fileiras, vestindo os capacetes apressadamente passando os braços pelas correias dos escudos, quando a névoa começou a desaparecer, como se não tivesse mais utilidade. Mas ela não evaneceu aos poucos como uma névoa natural, simplesmente sumiu, tal qual a chama de uma vela ao ser soprada. Num momento, todo o deserto estava escondido pelas ondas que se moviam em flocos, avolumando-se como montanhas, uma camada sobre a outra. A seguir, o sol brilhava num céu sem nuvem sobre o deserto nu, não mais vazio, mas amontoado com toda a pompa viva da guerra. Um grande brado sacudiu as colinas. À primeira vista, os guerreiros pareciam olhar para um mar de bronze e ouro reluzente, em que pontas de aço brilhavam como uma pletora de estrelas. Com o desaparecimento da neblina, os invasores se detiveram em várias longas fileiras compactas. Primeiro, havia uma longa ala de carruagens puxadas pelos ferozes cavalos da astigia com plumas sobre as cabeças, relinchando e empinando quando seus montadores nus se inclinavam para trás, apoiando-se nas poderosas pernas traseiras, os músculos dianteiros evocando grossos nós de cordas. Os guerreiros nas carruagens eram altos, as feições de aves de rapina encimadas por capacetes de bronze decorados com uma lua crescente apoiando um círculo dourado. Eles traziam arcos grandes nas mãos, mas não eram arqueiros comuns, e sim nobres do sul, criados para guerrear e caçar, homens acostumados a derrubar leões com suas flechas. Atrás deles vinha um conjunto heterogêneo de selvagens montados em cavalos semidomesticados, os guerreiros de Ku, o primeiro dos grandes reinos negros das planícies ao sul da Astigia. Eles eram da cor do ébano, brilhantes, magros e ágeis, cavalgando-nos e sem celas ou rédeas. Seguindo-os, uma horda parecia cobrir todo o deserto. Milhares e milhares dos filhos de Shen, fileiras de cavaleiros usando cotas de malha e capacetes cilíndricos, os achorí de Nipr, Chumir e Eruqu suas cidades irmãs, hordas de selvagens trajando mantos brancos, os clós-nômades. As fileiras começaram a se mover. As carruagens moveram-se para as laterais, enquanto o grupo principal seguia adiante, incerto. No vale, os cavaleiros tinham apeado e, agora, o conde Tespide subia galope e encosta onde Conan estava. Ele não se dignou a desmontar, mas falou de forma abrupta do alto de sua cela. O desaparecimento da nebrina os confundiu. Agora é hora de atacar! Os Cuxitas não têm arcos e só mascaram o avanço total. Uma carga de meus cavaleiros os esmagará de volta às fileiras chimitas, acabando com sua formação. Venha comigo! Venceremos esta batalha com um único golpe! Conan Menio Se estivéssemos enfrentando um oponente natural, eu concordaria. Mas esta confusão é mais falsa do que real, como que para nos atrair a atacar. Temo que seja uma armadilha! Então recusa-se a atacar? Tespides gritou com um rosto rubro de raiva. Seja razoável, Conan expostulou. Nós temos a vantagem da posição. Com um brado furioso, Tespides deu uma guinada e cavalgou de volta para o vale, onde seus cavaleiros aguardavam com impaciência. A Maurique balançou a cabeça. Não devia tê-lo deixado voltar, Conan. Eu. Olha ali! Conan levantou-se praguejando. Tespides havia chegado até seus homens. Mal dava para escutar ao longe sua voz exaltada, mas os gestos que fez em direção à horda que se aproximava diziam tudo. No instante seguinte, quinhentas lances se aprontaram e a frota desceu o vale trovejando. Um jovem págin veio correndo do pavilhão de Asmela, gritando numa voz esveneçada para Conan. Meu senhor! A princesa perguntou por que o senhor não segue e dá suporte ao conde Tespides. Por que não sou um tolo tão grande quanto ele? Conan rosnou, reinstalando-se no pedregulho e pondo-se a roer uma enorme bisteca. A autoridade o deixou sóbrio, a Maurique afirmou. Loucuras como aquelas sempre foram sua alegria particular. Sim. Quando só tinha de pensar na minha vida, Conan respondeu. Agora! Mas que diabos! A horda havia parado. Da ala mais extrema veio uma carruagem, o condutor nos chicoteava os cavalos como um louco. O outro ocupante era uma figura alta, cujos mantos flutuavam ao vento de modo espectral. Ele segurava uma grande jarra de ouro, da qual despejava uma substância fina que reluzia a luz do sol. A carruagem cruzou toda a dianteira da horda no deserto e, ao passar, deixou em seu rastro uma longa linha daquele pó brilhando nas areias, como a trilha fosforescente de uma serpente. Aquele é Naton. A Maurique Bradu. Que sementes infernais ele está plantando? Os cavaleiros de Tespides não diminuíram a velocidade do ataque. Mais 50 passos e se chocariam com as fileiras desiguais de Cuxitas, que continuavam imóveis, com as lanças erguidas. Logo, os primeiros cavaleiros alcançaram a linha do pó brilhante despejado ao longo das areias. Eles não prestaram atenção à ameaça iminente, mas, assim que os cascos dos cavalos a tocaram, foi como aço tocando sílex, porém, com resultados bem mais terríveis. Uma incrível explosão sacudiu o deserto, que pareceu dividi-lo ao meio, criando uma medonha parede de chama branca ao longo de toda a linha semeada. No instante, toda a fileira dianteira de cavaleiros foi envolvida pelas chamas, cavalos e cavaleiros contorcendo-se no brilho como insetos numa fogueira. As fileiras que vinham atrás se empilhavam sobre os corpos calcificados. Incapazes de parar a cavalgada, as fileiras colidiram, uma a uma, com a ruína. De modo repentino e hediondo, o ataque se transformará no matadouro, em que figuras de armadura pereciam em meio a gritos e aos cavalos mutilados. Agora, a ilusão de confusão desaparecia e a horda alinhava suas fileiras. Os selvagens cuxitas investiram contra os cavaleiros, perfurando com suas lanças os feridos e destruindo capacetes com machados de ferro e de pedra. Tudo acabou tão rápido que os vigias nas colinas ainda estavam petrificados. Novamente, a horda avançou, dividindo-se para evitar os cadáveres chamuscados. Das colinas ouviu-se um grito. Não estamos enfrentando homens, mas demônios. De ambos os lados do cume, os homens das tribos titubearam. Um deles correu em direção ao platô, com salivos correndo pela barba. Fujam, fujam! Ele choramingou. Quem pode lutar contra a magia de Naton? Com um rosnado, Kona levantou-se de seu pedregulho e o golpeou com a bisteca. O homem caiu, com sangue escorrendo pelo nariz e pela boca. O cimério desembanhou a espada. Seus olhos eram duas fendas azuis de fogo. Voltem para seus postos. Ele bradou. Se mais alguém arredar o pé, eu desseparei a sua cabeça. Nutem, malditos! O alvoroço morreu tão rápido quanto havia começado. A feroz personalidade de Kona foi como um balde de água fria apagando as chamas do pânico. Aos seus lugares, reordenou rapidamente. E mantenham a posição. Nenhum homem ou demônio atravessará a passagem de Xâmla neste dia. No ponto em que o cume do platô se encontrava com a encosta do vale, os mercenários afivelaram seus cinturões e seguraram firme as lanças. Atrás deles, lanceiros montavam seus corcéis ao lado dos lanceiros de Choraja, que estavam na reserva. Para Asmela, Alves sem palavras ao lado da porta de sua tenda, a tropa parecia um lamentável punhado em comparação com a Horda do Deserto. Conan ficou ao lado dos lanceiros. Sabia que os invasores não tentariam levar as carruagens através da passagem, pois cairiam nas garras dos arqueiros, mas deu um grunhido de surpresa ao ver os condutores desmontarem. Aqueles selvagens não traziam comboios de suprimentos. Havia cantis e alças pendurados nas celas, e Conan os viu beberem o que lhes restava de água e jogarem os cantis fora. Eles aceitaram a morte, ele murmurou, enquanto as fileiras inimigas se reorganizavam a pé. Preferia que fosse um ataque da cavalaria, cavalos feridos fogem e arruinam formações. A Horda formou uma enorme cunha, cuja ponta eram os tigios, e o corpo, os achulis de armadura, flanqueados pelos nômades. Em formação compacta, de escudos erguidos, eles arremeteram, ao fundo, uma figura alta numa carruagem imóvel ergueu os braços cobertos por mangas brancas, numa invocação soturna. Quando a Horda entrou à boca do vale, os homens das tribos foram perdendo as armas. A despeito da formação defensiva, guerreiros caíam às dúzias. Os tigios descartaram os arcos, e com as cabeças protegidas pelos elmos inclinados para a frente, os olhos negros cintilando acima da borda de seus escudos, eles avançaram numa onda inexorável, pisando nos companheiros caídos. Conan olhou para além da onda de lanças e perguntou-se que novo horror o feiticeiro invocaria. De algum modo, ele sentia que Naton, como todos da sua espécie, era mais terrível na defesa do que no ataque. Tomar a ofensiva contra ele seria um convite para o desastre. Sem dúvida havia magia naquilo que impelia a horda para a bocarra da morte. Conan suspirou ante a carnificina que ocorria nas fileiras que se adiantavam. As beiradas da cunha pareciam se desfazer e o vale já se encontrava apinhado de mortos. Contudo, os sobreviventes avançavam como loucos, ignorando a morte. A enorme quantidade de arqueiros inimigos começava a superar flechas obrigavam os guerreiros das tribos a buscarem abrigo. O pânico atingiu o coração deles diante do inquietante assalto, fazendo-os disparar insanamente, os olhos brilhando como lobos presos em armadilhas. Conforme a horda se aproximava da parte mais estreita da passagem, rochedos deslizaram, esmagando homens aos montes, mas o ataque não titubeou. Os soldados de Conan prepararam-se para o choque inevitável. Numa formação mais compacta e usando armaduras melhores, haviam sofrido poucos danos das flechas. Conan temia o impacto que aquela enorme cunha causaria ao se chocar contra suas fileiras. E, agora, percebia que não havia pausa na matança. O cimério apertou o ombro de um zaemi que estava próximo. Há alguma forma de homens a cavalo chegarem ao vale, um caminho íngreme, perigoso, secreto e eternamente guardado. Mas Conan já o arrastava até Amauric, sentado em seu grande cavalo de guerra. Amauric, o cimério berrou. Siga este homem. Ele o levará ao vale. Cavalgue até ele, contorne as colinas e ataque a horda por trás. Não diga nada, apenas vá. Sei que é loucura, mas estamos condenados de qualquer maneira. Vamos causar o máximo de danos antes de morrermos. Rápido! Os bigodes de Amauric seriçaram um sorriso feroz. Poucos minutos depois, seus lanceiros estavam seguindo o guia num labirinto de desfiladeiros que levava para fora do platô. Conan, de espada em punho, voltou correndo para junto dos lanceiros. De ambos os lados das colinas, os chupras, enlouquecidos pela antecipação da derrota, disparavam suas setas em desespero. Homens morriam como moscas no vale e ao longo do desfiladeiro. Com um rugido e uma incontrolável arremetida, os tigios colidiram com os mercenários. Num furacão de aço trovejante, as fileiras se contorceram e oscilaram. Eram os nobres criados na guerra contra soldados profissionais. Escudos chocavam-se contra escudos, entre eles, lanças estocavam e o sangue vertia. Conan viu o físico poderoso do príncipe Kutamon do outro lado do mar de espadas, mas a fúria da batalha o impedia de se mover, peito colado com peito, formas escuras que ofegavam e retalhavam. Atrás dos tigios, os achuris se adiantavam e gritavam. com o povo da montanha. Por toda encosta, o combate rompia numa ferocidade cega. Os homens das tribos, ensandecidos pelo fanatismo e por rixas antigas, matavam e morriam. Com os cabelos esvoaçando ao vento, os Cuxitas correram uivando para a luta. Os olhos de Conan pareciam olhar para um oceano de aço que lacerava e rodopiava, preenchendo Os homens das colinas mantinham o controle dos cumes, e os mercenários, segurando firmes suas lanças ensanguentadas, protegiam a passagem. A posição elevada e as armaduras superiores compensavam a desvantagem numérica, mas não por muito tempo. Onda após onda, rostos insanos e lanças pontiagudas subiam os penhascos, com os achurip preenchendo as lacunas deixadas nas fileiras do Stigios. Conan tentou ver os lanceiros de Amauric contornando a encosta oeste, mas eles não apareciam, e seus lanceiros começaram a recuar diante dos choques. E o cimério abandonou qualquer esperança de vencer e sobreviver. Berrando um comando para seus capitães atonitos, deixou sua posição e correu ao longo do platô até as reservas de Choraja, que permaneciam estáticas, tremendo havia-se esquecido da princesa, a única coisa que tinha em mente era o selvagem instinto de matar antes de morrer. No dia de hoje vocês se tornarão cavaleiros. Ele gargalhou com ferocidade, apontando sua espada gotejante na direção dos cavalos dos homens nas colinas, parados ali perto. Montem e sigam-me para o inferno. Os cavalos montanhosos empinaram descontrolados ante o do desconhecido das armaduras dos coragis, e a gargalhada tempestuosa de Cona ergueu-se acima do barulho quando ele os liderou até onde a crista leste se afastava do platô. Quinhentos homens, patrícios empobrecidos, filhos caçulas, ovelhas negras, sobre cavalos parcialmente selvagens investindo contra um exército, descendo por uma encosta onde nenhuma cavalaria jamais ousar atacar. atravessaram a boca ensanguentada da passagem rebombando, percorreram a crista coberta de cadáveres e desceram a encosta. Um grupo escorregou e rolou para baixo dos cascos de seus companheiros. Sob eles, homens gritavam e erguiam os braços, mas o ataque trovejante passou direto como uma avalanche cortando uma floresta de árvores jovens, e os coragis avançaram rumo à multidão compacta, deixando para trás um tapete de mortos. Enquanto a horda se contorcia e enrolava, os homens de Amauric, tendo passado por um cordão de lanceiros, a encontrou no vale aberto, atravessando a extremidade do cume oeste. Eles atacaram as tropas numa formação em cunha, abrindo-a ao passarem. A a ação continha a desmoralização entorpecedora de um ataque surpresa pela retaguarda. Pensando que estavam sendo flanqueados por uma força superior e frenéticos pelo medo de serem separados da rota de fuga para o deserto, bandos de nômades saíram da formação e fugiram, provocando desordem nas fileiras de seus companheiros mais resolutos. Estes perderam o equilíbrio e acabaram pisoteados pelos cavalos. Nos cumes, os lutadores do deserto vacilaram, permitindo que os homens das colinas os rechaçassem com fúria renovada, obrigando-os a descer à encosta. Atordoada pela surpresa, a horda perdeu a formação antes de perceber que era atacada apenas por um punhado. E, uma vez dispersa, nem mesmo um mago poderia reuni-la. Além do mar de cabeças e lanças, os homens de Conan viram os cavaleiros de Amaurica avançando consistentemente, abrindo o caminho com um agitar de machados e massas. Um alarido raivoso de Vitória exaltou o coração de cada homem e transformou seu braço em puro aço. Firmando os pés no mar de sangue, cujas ondas escarlates chegavam a bater na altura do tornozelo, os lanceiros na boca da passagem arremeteram, chocando-se contra as fileiras inimigas. Os tigios se seguraram, mas, atrás deles, os achuris se dissolveram. Os mercenários passaram por cima dos corpos dos nobres do sul que lutaram e morreram até o último homem, dividindo e esmagando a massa oscilante pela retaguarda. No alto dos rochedos, o velho chupras tombara com uma flecha enfiada no coração, a maurica havia caído e praguejava como um pirata por causa da lança que atravessar a cota de malha de sua perna. Pouco mais de cento e cinquenta homens da infantaria montada de cona ainda se mantinham na cela. Mas a horda estava em frangalhos. Nómados e lanceiros fugiram de volta ao acampamento onde estavam seus cavalos, e os homens das colinas inundaram os rochedos, apunhalando os fugitivos pelas costas e rasgando a garganta dos feridos. No caos vermelho, uma figura espectral surgiu subitamente diante do garanhão de Conan. Era o príncipe Kutamo, nu, salvo por uma tanga, armadura destruída, seu elmo de crista amassado, os lábios sujos de sangue. Com um grito terrível, ele arremessou o cabo de sua lâmina quebrada contra o rosto de Conan. Num salto, agarrou as rédeas da montaria. O cimério, surpreendido, desequilibrou-se na cela e, com uma força pavorosa, o gigante de pele escura forçou o garanhão para frente e para trás, até este tropeçar e chafurdar na gosma de areia misturada ao sangue e corpos contorcidos. Conan saltou na hora em que o cavalo caiu, mas, sem trégua, Kutamo já estava sobre ele. Naquela caótica batalha, o bárbaro nunca soube exatamente como matar o homem. Sabia apenas que uma pedra na mão dos tijus golpeava sem parar seu elmo, enchendo sua vista de pontos pretos, enquanto Conan enfiava repetidamente seu punhal no tronco do oponente, sem obter qualquer resultado aparente no corpulento príncipe. Seu mundo girava quando, num tremor convulsivo, o corpo que pressionava o seu enrijeceu e tombou. Conan recuou sentindo a profusão de destruição que se estendia à sua frente. De um cume a outro a morte se derramava, um tapete vermelho sufocava o vale. Era como um oceano escarlate, com cada fileira de cadáveres representando uma onda. Eles fechavam a entrada da passagem, empilhavam-se nos rochedos. Por todo o deserto, a carnificina prosseguia, e os sobreviventes da horda tinham chegado até seus cavalos e galopavam em fuga, perseguidos pelos vitoriosos desgastados. E Conan deu-se conta, chocado, de quão poucos haviam sobrado para persegui-los. De repente, um pavoroso grito dilacerou o clamor. Por sobre o vale, uma biga desceu planando, ignorando as pilhas de corpos. Não era guiada por cavalos, mas por uma grande criatura preta que se assemelhava a um camelo. Na carruagem estava Natón com seus mantos esvoaçantes e, segurando as rédeas e chicoteando o animal como um louco, havia um ser escuro e antropomórfico que bem poderia ser uma espécie de criatura simiesca. A biga passou pelos rochedos e seguiu direto para o pavilhão onde Asmela estava só, desertada pelos guardas que haviam abandonado em meio braço delgado de Natón a puxou para dentro da biga. A sinistra montaria fez a volta e desceu novamente por sobre o vale. Nenhum homem ousou arremessar lanças ou disparar flechas, temendo ferir Asmela, que se debatia nos braços de Natón. Quando andeu um grito de fúria, agarrou a espada caída e pulou na frente daquele horror. Porém, assim chocado. A biga se afastou, deixando em seus ouvidos o grito assombrado de Asmela. Um urro cujo timbre pareceu inumano saiu dos lábios do cimério, que se ergueu da terra ensopada de sangue e agarrou as rédeas de um cavalo sem dono que passava galope, subindo na cela do animal sem precisar fazê-lo parar. Pouco se importando com seu bem-estar saiu em perseguição à carruagem, passando pelo acampamento dos chimitas como um furacão e ganhando as areias, tendo deixado para trás seus próprios cavaleiros e os apressados homens do deserto. Conan e a biga seguiram em frente, mas o cavalo do bárbaro começou a ficar para trás. Adiante, havia apenas areia banhada pelo esplendor lúrido e desolado o condutor inumano da biga atirou Naton e a garota para fora. Eles rolaram na areia e, ante os olhos atonitos do bárbaro, a carruagem e seu corcel se transformaram pavorosamente. Enormes asas se abriram naquele horror sombrio que de forma alguma semelhava-se a um camelo, e a criatura remeteu para o céu, deixando em sua passagem um rastro de chamas no qual uma silhueta de contornos inumanos ria num triunfo fantasmagórico. Ela passou tão rapidamente que foi como a precipitação de um pesadelo em meio a um sonho. Naton pôs-se de pé, lançou uma olhadela rápida para seu perseguidor, que, sem se deter, continuava cavalgando firme em sua direção, brandindo a espada ensanguentada, e, apanhando a garota desmaiada, correu para dentro das ruínas. Conan desceu do cavalo e o seguiu, desembocando num salão que emanava um brilho profano, embora o ocaso caísse velozmente do lado de fora. E Asmela estava deitada num altar de jade preto, o corpo no parecendo mármore naquela estranha luminescência. Suas vestes estavam jogadas no chão, como se tivessem sido arrancadas numa pressa brutal. Naton, inumanamente alto e delgado, trajando um cintilante manto de seda, encarava o cimério. Ele tirou o véu e Cona reconheceu a fisionomia que observara na moeda zujita. Sim, cão. A voz era o sibilar de uma serpente gigantesca. Eu sou tu gracota. Permaneci tempo demais em minha tumba, aguardando o dia de despertar e que me salvaram dos bárbaros há tanto tempo também me aprisionaram, mas sabia que, na hora certa, alguém viria, e ele veio. Veio para cumprir seu destino e morrer como homem algum morreu em três mil anos. Tolo! Acha que venceu porque meu povo está espalhado? Por que fui traído e abandonado pelo demônio que escravizei? Eu sou tu gracota, que há de governar o deserto está repleto de meu povo, os demônios da terra verão de cumprir minha vontade, e os répteis rastejantes me obedecem. O desejo por uma mulher enfraqueceu a minha feitiçaria, mas agora ela é minha e, banqueteando-me em sua alma, serei invencível. Para trás, tolo! Você não conquistou tu gracota! Ele arremessou seu cajado aos pés de Conan. O bárbaro recuou com um grito involuntário, pois, ao cair, o objeto se transformou terrivelmente, seus contornos derreteram e se contorceram, e uma cobra na haja se ergueu, se bilando diante do cimério horrorizado. Conan atacou praguejando, partindo a criatura ao meio com a espada. Contudo, só o que viu aos seus pés foram dois pedaços de um cajado partido. Tugra cotan rastejava no chão poerento. Em sua mão, um ser vivo se debatia e salivava. Não era um truque de sombras desta vez. Tugra cotan segurava na palma um escorpião negro, com mais de um pé de comprimento, a criatura mais mortífera do deserto, detentora de uma cauda venenosa cujo ataque significava morte instantânea. As feições cadavéricas do feiticeiro se contorceram num sorriso. Conan hesitou, a seguir, sem aviso, arremessou a espada. Apanhado de surpresa, Tugra Cota não teve tempo de evitar o ataque. A ponta atingiu diretamente abaixo de seu coração e pronunciou-se um palmo para fora das costas. Ele caiu, esmagando a criatura venenosa num firme aperto. Conan correu até o altar e apanhou Esmela em seus braços cobertos de sangue. Ela abraçou convulsivamente o pescoço do bárbaro e começou a soluçar estericamente enquanto o apertava firme. Demônios de Crom, garota! Ele grunhou. Solte-me! Cinquenta mil homens pereceram hoje e tenho trabalho a fazer. Não! Ela ofegou, segurando-o num instante em que se tornará tão bárbara quanto ele, movida pelo medo e pela paixão. Não vou te soltar. Eu sou sua, pelo fogo, pelo aço e pelo sangue. Você é meu. Lá fora, pertenço aos outros, mas aqui, sou minha e sua. Você não irá. Ele hesitou, seu próprio cérebro rodopiando ante o feroz levante de paixões violentas. O brilho lúrido e sobrenatural ainda pairava na câmara sombria, iluminando fantasmagoricamente o rosto de Tugracota, que parecia sorrir sem alegria para eles. Lá fora, no deserto e nas colinas, em meio a um oceano de vítimas, homens pereciam e uivavam de dor, sede e loucura, enquanto reinos estavam na berlinda. Mas tudo foi varrido pela maré rubra que atingiu selvagemente a alma de cona, enquanto apertava em seus braços de ferro o corpo magro e branco que brilhava como uma feiticeira do fogo à sua frente.